Quase, quase o gol do Cruzeiro, Enio! Toma que tá no YouTube aí, ó! Todo mundo sentando o dedo no like, hein, Enio? Se não der like, o gol não sai, hein, Enio? Vamos participar, galera! Vamos participar com uma alegria, como diz sempre o nosso Paulinho. Deixa o seu like aí. Se inscreva no arroba Itatiaga e no arroba Itatiaga Esporte. A bola é do Atlético. Puxa pra um lado, puxa pro outro. Tenta vencer a marcação ali. A Nenê recolheu, trabalha com o avanço agora da Dayana. Com liberdade aberta lá pelo lado esquerdo. Tem o apoio da Katiel. Recolhe Katiel. Toca com calma. Abertura pra Emily. Vai tocando bola. O time atlanticano tentando se organizar, querendo se projetar o ataque. Chega firme na marcação, afastando ali a Isa Fernandes. Isolou para o time Celeste. É manual para o time Elvinegro. Pelo lado esquerdo vai tomando posição. A Katiel para fazer a cobrança. Vai buscando o ataque. O lançamento é feito. Entra de cabeça. Tirando novamente a bola ali a Isa Fernandes. E se arma no contra-golpe. Agora com a Mai Mai. Mai Mai. Dominou. Olhou. Avança. Parte com a bola dominada. Travada. E acaba pegando feio ali a Carol Acanjo. Paulo Azeredo. É, deixou o pé. Mas não foi na maldade não. Foi na disputa mesmo. Na vontade. Na raça. A Mai Mai quer acabar de perder aquele gol. Aqui cara a cara com a raíça. É clássico, né? É decisão. Todo mundo quer ganhar. E ó. Mais de 10 mil pessoas conosco no simultâneo. No arroba Itatia Esporte. No arroba Itatia Oficial. Eu quero todo mundo dando like. Compartilhando o link, hein, Enio? Vamos bombar hoje no YouTube, galera. Bombando no rádio. Bombando no Itaçate. Em todas as plataformas digitais. É decisão. É a grande festa do futebol mineiro. É a final do mineiro. Atenção. Busca. Sai jogando ali o Atlético. Sai jogando errado. Recuperação do Cruzeiro. É, Mai Mai. Conhecido. Com o Cateco de Gabriel. Bola boa. Boa boa. Chegou com a Bianca Brasil. Reconheu. Trabalhou. Entrou na área. Olha a Bianca. Pendalou. Catou mais uma. Levou pra lá. Levou pra cá. Com a esquerda. Juta. Bateu em cima da marcação. E ali doeu. A Carol Arcanjo desabra. Porque ali doeu. Um chute. Depois de mostrar. Extrema habilidade. A Bianca Brasil quase erogou o Celeste Paula Zeredo. É nocaute, né, Enio? Ali eu vou dizer uma coisa pra você, né? Já viu aqueles desenhos animados? Aquelas estrelinhas que ficam em volta do personagem? Ali foi a estrelinha, viu, Enio? Ó, pegou bem no rosto em cheio. Dá cara ao Arcanjo. Do jeito que pegou, ela caiu. Já tá ali sendo atendida pelo departamento médico do Atlético. O jogo tá parado. A turma aproveita. Vai bater aquele papo com os treinadores. E também, no caso, a treinadora do Atlético. E também tomar aquela água. Porque tá quente, viu, Enio Lima? Tá quente dentro e tá quente fora de campo, viu, Enio? Eu vou aproveitar e tomar aquela água e passar a palavra pra Nath Viusa. É, o Paulo falava aí que os treinadores, né? O Jonas, treinador do Cruzeiro, e a Vantressa, treinadora do Galo, aproveitam pra orientar as suas jogadoras. A Vantressa mais agitada ali na área técnica, orientando, ajustando principalmente a marcação aqui pelo lado direito. O Jonas, técnico do Cruzeiro, um pouco mais tranquilo. Cruzeiro tem mais a posse da bola, finalizou mais vezes, levou mais perigo ao gol da Raíssa. O problema é que o Cruzeiro, às vezes, tem muita dificuldade na transição, né? Erra muitos passos, acaba entregando a bola ao adversário. O Atlético tenta sair mais em velocidade, mas dentro da área tá tendo falta de capricho naquele último passo, na hora de finalizar, na hora de tomar a decisão. Mas o jogo é muito bom, Cruzeiro com uma leve vantagem até aqui na partida, esteve mais perto de abrir o placar, mas o Galo ameaça nos contra-ataques. Nervos de aço em campo, assim como o Gerdau. Pensou aço, pensou Gerdau. A bola fica dominada pelo time Celeste. No campo defensivo, vai se organizando ali a Camila Ambrosio. Camila Ambrosio, recuindo pra Paloma. Maciel, Paloma Maciel, sai jogando passadas largas. A enfiada de bala, o lançamento era pra Bianca. Brasil tira, defesa. Atlético canisola. A bola se perde a lateral, é manual aqui pela esquerda, vai tomando posição pra fazer a cobrança clara. Visualiza, procura, demora, tenta fazer a conexão. Olha a Maimai, de cabeça, com inteligência, tocou, mas parou agora na Carol Mermudes. Cortou e vem no contra-golpe, avançando bem. As Vingadoras tenta aqui pela direita, insistiu ali a Soraya, acabou desarmada, perdeu a bola. Marília, aliviga para o time Celeste. Opa! Teve o puxão em cima da Bianca. Brasil é falta e vamos ter o primeiro cartão do jogo. Paulo Azeredo. Ah, tem que ter, né? A Bianca, Brasil, habilidosa, rápida, bate bem na bola. É boa jogadora, hein? A Brasil do Cruzeiro, com a sua cabeleira diferente por ali. Foi puxada pela Carol Arcanja. A quatro levou a amarelo à zagueira do Atlético, porque é ficar na saudade. Zero a zero é decisão em nome de Gerdão. Aqui do Escaparada com imagens no YouTube, bombando para você acompanhar imagens no YouTube. Arroba Itatiaia. Arroba Itatiaia. Esporta lá, galera. Deixe o seu like. Olha a bola lançada para o câmbio de ataque. Insiste ali as cabulosas, querendo o seu gol. A defesa agora é na tentativa de conexão. As Vingadoras vão ali articulando rapidamente. A Laísa recebeu, abriu. Que bola boa. Ataca em velocidade. O Atlético, atenção, é a Soraya. Olhou, está fechando ali na boca do gol. A Emily, o cruzamento é feito. Passa com o perigo. Obrigando a Tati Amaro a ficar ligada. Rubem Júnior. Pela direita, tentou fazer o cruzamento. Ela passou pelo gol da goleira Tati Amaro. Ela, por muito pouco, não toca dessa bola. Ela saiu para a linha de fundo. Zero a zero. É clássico decisão do feminino na Itatiaia. Informando Gerdão. Ao chamado. Não, eu disse somente, você falava das imagens. Que show de imagens, hein? Com direito a replay para todo mundo. Vale a pena acompanhar a turma que está no radinho também. É quase que simultâneo também no rádio. O som com a imagem. Bota no YouTube e vem para Itatiaia, Enio. Aqui o gol. Sai primeiro, você vibra. Primeiro com o Macomacomacom. Vai buscando o ataque agora rapidamente. O time Celeste, cá também, o seu marcador. Lipe no meio campo, mais jogando bem linda. Agora, Lugomes, prende. Olha, toca, insiste. Ainda ela dominou, prendeu. Cercada, assediada, recomem. Recomeça a longa distância. A jogada da Gabi Soares. Enquanto para a goleira, Tati Amaro. Tati Amaro. Faça a leitura da jogada. Já faça a ligação rápida no meio campo. Tocando agora com a Rafa Andrade. E Rafa Andrade perdeu. Olha a recuperação do Atlético. Armando a jogada agora. Tentativa da Embre. Travada. Quando tentava o drible, ela ficou nervosa, irritada ali. Com a marcação da não marcação da falta. Recupera o Cruzeiro. Batalha muito, briga. Chega agora a Carol Macanjo. De cabeça, luta intensa ali. A briga é boa, a disputa é forte. Vale o título do Campeonato Mineiro. A bola recuada. Recomeçando agora com as cabulosas. Vai de pé em pé. Girando de um lado para o bolo. Treascapa. Tem aberto lá pela ponta esquerda a Bianca. A Bianca querendo toque a Bianca Brasil. A bola agora com a Maimai. Maimai recolheu, olhou. Virou. Faltou força para complementar na jogada. Fica a bola dominada agora. O Atlético, Helo Gomes, articulando bem o contra-golpe. Tentou passar. Tocou errado na bola. Recuperação agora do Cruzeiro. Olha a resposta. O que ele apronta? Recebeu, olhou, cruzou direto. Passa com o perigo. Sob a meta da Raíssa. Um ataque envolvente que levou o perigo. Confira comigo no replay aí com essa imagem do YouTube da Rádio de Minas. Opa, o Laceredo. Tá certo, Henrique. Agora desabou a jogadora do Cruzeiro aqui na área. Acho que ela sentiu alguma contusão. Não deu para ver ainda a camisa aqui dela. É a Rafa. A Rafa, camisa 8. Mas já se levantou. Acho que foi mais... Por ter dado o pique mesmo. Cansou. Caiu daquela descansada. Mas a Marília foi meio fominha, Henrique. Dá para cruzar essa bola. Tentou bater direto pela linha de fundo. 0x0. É a finalíssima do Mineiro Feminino aqui na Itatiaia. Top 1 do Brasil. Aqui o gol sai primeiro. Pensou a super-sou Gerdau. Uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. Natália Fiuz. Estamos com 27. 0x0. Achei que foi falta, viu, Enio, naquele lance anterior aqui, próxima à área do Atlético. Vi aqui também pela imagem. A jogadora do Galo é, sim, tocada. Mas o juiz mandou seguir. Cruzeiro erra muitos passes. Falta capricho para poder chegar com ainda mais perigo. O Atlético segue forçando o jogo, principalmente pelo lado direito. Por aqui, além da Emily, que atua como uma ala, tem também a Ludmilla, que é camisa 9, mas cai muito por aqui. Tem a Lu Gomes também, a camisa 10, que apoia por esse lado. Então é um Atlético muito forte pelo lado direito. Mas tem que tentar equilibrar o jogo, até para confundir a marcação do Cruzeiro. Talvez forçar também um pouco pelo lado esquerdo, alargar mais o campo. Porque acaba que o Cruzeiro já concentrou a marcação aqui pelo setor e cria dificuldades para o Atlético. Precisa ter um pouco mais de repertório. E o Cruzeiro precisa parar de errar tantos passes. Vai ser jogando pela direita o time do Atlético. Tentou jogar aqui, acabou com muita força, dando toque na bola ali a Emily. Proporcionou a recuperação da posse de bola do time Celeste. Mas vem outra vez, com muita garra, com muita vontade ali, ganhando a bola para o time atleticano. Avança, partindo para o ataque, as Vingadoras. Olha lá, foi puxada, é falta, não deu sequência, caiu ali. Está valendo tudo isso aí. Olha lá o drible, olha lá, avança, Gabi Soares. Vem com estilo, avança, Gabi. Partindo com a bola dominada, Marília aberta pela direita, vai riscar de longe. Chutou, teve o desvio no meio do caminho. Paulo Azeredo. Agora achei que foi fome a Gabi. A Gabi 95, Gabi Soares, tinha a Marília aberta, tinha a Maimai passando no facão. Tinha a Bianca também aberta aqui pela esquerda, ela preferiu bater. Bateu pela linha de fundo, sem perigo algum para a meta da Raíssa. 0x0 é a final do Campeonato Mineiro. Vai curtir a final com imagens sensacionais da Itatiaia no YouTube. Corre para lá no arroba Itatiaia Esporte. Deixe seu like. O Enio, e é isso o Cruzeiro também precisa tomar cuidado, essa ansiedade para tentar resolver todos os lances, né? As jogadoras chutando, querendo resolver sozinha. Tem que ter um pouco mais de calma. Que bolão, bola boa, chegou pela esquerda e a Clara tentou concluir, bateu em cima na marcação. Depois do ótimo passe, na jogada ali, na tentativa da Paloma Maciel, pegando a aberta defensiva atlanticana. Está ganhando bola em escanteio para o Cruzeiro. As cabulosas querendo gol. As vingadoras se defendendo. É pura treinalina, o coração disparado. É Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Na Rádio de Minas, a Itatiaia acompanhando, contando tudo. Com o Embaixo do YouTube, em escanteio. Vai tomando posição, Bianca Brasil. Arteleira do time Celeste. Vai ter o levantamento, todo mundo ali no agarra-agarra, no trenzinho, lá na marca penal. Engel na grande área com muita força. Saiu errado ali a goleira. A Raíssa Bala voltou, teve outro desenho. Toque, mais um escanteio lá do outro lado. Com imagens no YouTube. Veja o replay. Está apertando o time Celeste, Paulo Nazeredo. Está apertando, está apertando sim. Agora pela direita, o escanteio. É mais uma bola na área. Vai o Cruzeiro. Atenção, incentivado pelo seu torcedor. Vai tomando posição ali para fazer a cobrança. Cobrou fechado demais, Amarida. Acabou errando linha de fundo. Tiro de meta. E agora o árbitro está dando aquela pausa. Porque o calor está danado aqui na Indepa. Todo mundo buscando aquela aguinha. Estamos com 30 minutos, meia hora, Cruzeiro zero, Atlético zero. Natália Fiuza. Um jogo digno de uma final. Com muita disputa, com muita entrega, hein, Nath? Sim, um jogo muito disputado. As duas equipes brigando o tempo todo, por todos os lances, né? Não a bola perdida. Agora aquela pausa técnica, né? Aquela pausa para a hidratação. Importante também para o técnico Jonas e para a treinadora Vantressa orientarem as jogadoras. O Cruzeiro é mais perigoso, né? Passou mais tempo com a bola no pé. Finalizou mais ao gol da Raíssa. Só que a gente tem observado, principalmente dos 20 minutos do primeiro tempo em diante, uma ansiedade das jogadoras do Cruzeiro em tentar resolver a partida. Isso é normal. É uma final. Você vai empilhando chances. Vai se criando aquela ansiedade. Definir logo. Mas o Cruzeiro não pode entrar nessa armadilha, porque todas as vezes que chegou, tabelando, triangulando na entrada da área, encontrando a Bianca Brasil, a própria Maimá, e o Cruzeiro foi melhor do que tentando toda hora finalizar de fora da área. Do lado do Atlético, a grande arma é o contra-ataque, porque o Cruzeiro avança com muitos jogadoras e acaba dando espaço para o contra-golpe, para a jogada de velocidade. O problema do Galo é que só força por um lado do campo. Tudo bem, as jogadoras mais velozes estão pelo lado direito, mas a marcação do Cruzeiro, principalmente a Paloma Maciel, camisa 99, que é meio campista, está jogando como zagueira, está ganhando todas aqui por esse lado. Então o Atlético tem que tentar ter um pouco mais de repertório, alargar mais o campo, criar jogadas também pelo lado esquerdo, para tentar de alguma forma confundir essa marcação do Cruzeiro. Mas o jogo é muito bom, muito disputado até aqui, viu, Henrique? Jogo bom, disputado, digno de você deixar o seu like aí no arroba Itatiaia e no arroba Itatiaia Esporte, com transmissão no rádio, nas plataformas digitais, no sistema Itaçais para todo o estado de Minas, online no itatiaia.com.br e também no YouTube. Mais isso no YouTube para você curtir, Paulinho. E tem aquela máxima, né, se não deixar o like, time perde, né, cara? Ninguém quer perder, né? Vamos deixar o like, né, Henrique? Tem que deixar o like aí, rapaziada. Você cruzeirense, você atleticano, dê o seu like! Vamos bombar nas redes com a emoção do Campeonato Mineiro Feminino de Futebol. É a grande final hoje! Atlético e Cruzeiro, empate no tempo normal, leva a decisão para os pênaltis, hein, Paulinho? Assim foi no ano passado, né? O Atlético vencia até 45 do segundo tempo. Cruzeiro empatou, foi para a pênalti. Aliás, nas últimas três, Enio, o Galo venceu uma de 1 a 0 e as outras duas foram penais. É o Galo querendo mais um título do Mineiro Feminino. A Raposa também está querendo mais um título. As Vingadoras e as Camulosas. É clássico que divide o estado de Minas. É Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro. Chega forte ali na marcação. Caiu a Mari Pires. Foi meio que prudente ali no lanço. O árbitro chama a atenção, pede o auxílio médico. Jogo parado mais uma vez. Aos 33 minutos, 33 minutos da etapa inicial aqui no Independência. Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Atlético 0 a 0. E você que está acompanhando aí nas redes sociais da Itatiaga e também no YouTube, se inscreva num novo canal exclusivo de esportes da Itatiaga, meu amigo. Arroba Itatiaga Esporte. Ative o sininho para ser notificado a cada novo vídeo. Arroba Itatiaga Esporte. Esse é o canal de esportes de Minas. Vai lá, deixe o seu like, se inscreva. Não perca tempo. Cortou, viu? Ao que parece, as jogadoras chamaram rápido, rápido, perdão, o departamento médico do Atlético. Mas parece que teve um cortezinho ali. Vai ser resolvido ali pelos médicos, ou melhor, pelas médicas do Atlético. Ô Paulinho, a jogadora do Cruzeiro envolvida no lance até fez o sinal ali para as companheiras. Parece que é a trava, né? A trava da chuteira acabou sobrando ali e provocou o corte na jogadora do Atlético. Mandando um abraço para o Amarildo, lá no Santa Amélia, acompanhando o jogo aqui na Independência, ligado no radinho aqui dentro e vendo o jogo. E ligado também no YouTube. Quase mais para tirar qualquer dúvida, já que tem um replay. É um show de imagens para você da equipe da Rádio de Minas, bombando também no YouTube. O jogo parado vai receber no atendimento médico, aquele auxílio ali para que tudo possa ser resolvido nesta final do Campeonato Mineiro. É a quarta decisão seguida entre Cruzeiro e Atlético. Jogo único. O Atlético venceu as últimas três, é o atual campeão, está querendo o Tetra, enquanto que o Cruzeiro, que conquistou o seu título em 2019, ano que começou a implementar o futebol feminino no clube. Em 2019, quer voltar outra vez a levantar a taça de campeão mineiro aqui na Independência. Zero a zero por enquanto, é o placar 35 minutos. Aí também tem toda aquela preocupação da hidratação, o calor está forte, né, Nath? Está aquele abafamento, até tinha expectativa de chuva. Mais tarde, o pessoal preocupado com o tempo, oi? Cortou ali o supercílio esquerdo. Está ali sendo pressionado, que é uma região que sangra muito, né? Sangra muito. Então está sendo atendida aqui a jogadora do Atlético, daqui a pouquinho a gente informa. Ainda não consegui ver o número da camisa dela. Muito bem, Paulo Azeredo sempre em cima do lance. Vai ter que colocar aquela touca, aquela proteção especial. Reiniciado o jogo aqui na Independência. Sai jogando a Bianca Brasil. Recoando a bola para o lançamento ali da Paloma Maciel, que busca lá pela direita a Marília. Marília tenta fazer a conexão, devolveu tocando ali na fogueira para a Gabi Soares, que acaba desarmada. Vem a resposta atleticana. Vai ser jogando em velocidade. A bola recuada. Recomeçando na intermediária. Pois não. É a Neném. Já estão providenciando aquela touca de natação para ela. Vai ser mais ou menos improvisada ali um curativo, só que não pode voltar sangrando, né? A Neném está ali sendo improvisada ali um curativo para ela, para que possivelmente, no intervalo, seja resolvido de maneira, digamos assim, final, né? A situação dela. Pensou Basso, pensou Gerdau. Uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. Itatiaga, Rádio de Minas, com emoção do futebol. Indo longe para ficar mais perto de você, em qualquer lugar do mundo, no itatiaga.com.br. Trilhas de Futuro, o maior programa de cursos técnicos da história de Minas. O jogo parado, mais uma vez, 37 minutos. Continua um 0 a 0, e com o Cruzeiro tendo até melhores oportunidades, Natália Fiusa. Sim, o Cruzeiro já poderia ter tirado esse 0 do placar, mas boas intervenções, né? Da goleira do Galo, a Raíssa fez, no mínimo, duas defesaças aí para impedir o gol do adversário e também, às vezes, alguma falta de capricho do Cruzeiro. O treinador, o Jonas, chamou aqui no cantinho, a Bianca Brasil observava a conversa dos dois, orientando ali a questão do posicionamento. A Bianca joga um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, mas está muito bem marcada, então ela tem dificuldade de fazer aquela diagonal, de receber uma bola em liberdade para chutar da entrada da área. O técnico do Cruzeiro tentava orientar ali para ela tentar se movimentar melhor para receber mais bolas. Está um pouco apagada no jogo a Bianca Brasil. E a bola se perde, é lateral, é manual, é lance para o Cruzeiro. Alta sai jogando, editando o ritmo do jogo. Agora as cabulosas. A bola pela direita, dominada ali pela Isa Fernandes, que faz a ligação rápida agora com a menina, que tem um ótimo passe ali. Olha a jogada, o chute longe. Sempre ela, Paloma Maciel. E no arremate chegou, tentando a Gabi Soares. Atenta a goleira. Raíssa faz a defesa. Vai ser jogando agora para as vingadoras. Voltou, Paulinho. A Emily voltou, está de toca. Acabou de pegar na bola, Enio. Zero a zero. Vai jogando bola. Está tocando ali. É a Neném. Está com a proteção especial. A Neném, perdão. Perdão. A Neném está de volta. Olha o lançamento. Feito pela direita. Busca o ataque ao Atlético. Fence a leitura da jogada. Na antecipação, a Paloma Maciel. Organização na Casa Celeste. Vai sem jogando para as cabulosas. Oi! Só um detalhe, até nosso Henrique André, aqui do site, setorista do Atlético, que também podia observar quando cheguei aqui perto para ver a situação da Neném. A Vantressa Ferreira, técnica do Atlético, vai ao Cruzeiro. Olha a Marília, vai sobrar a bola para ela, aberta na perna direita. Olhou, está fechando a Maimai. Olhou para a área e o cruzamento. Com muita força, mas teve o desfio no meio do caminho. Está ganhando escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. Paulinho. É. A Mari Pires vai cobrar lá do lado direito, com a perna canhota, mas a Vantressa Ferreira, técnica do Atlético, está jogando com uma blusa. Ali com a foto do pai que faleceu há poucos dias. Ela colocou ali, meu melhor amigo, em homenagem ao pai que faleceu há poucos dias. É um momento especial para a Vantressa Ferreira. Fazendo homenagem ao seu pai. Escanteio para o Cruzeiro. A Mari cobrou. Olha o perigo ali. A bola vai sobrando. Possa por todo mundo. Teve o choque ali na confusão da pequena área. É outro escanteio, Paulo Azeredo. E a Neném não quer saber não, hein? Está ali com o curativo no Superstilo direito. Subiu de cabeça. É clássico, é decisão, Enio. Vale o título do Mineiro. Vai ter outra vez o levantamento na grande área. No bololô da confusão. Saltou tirando ali na confusão. A Carol. A bola está viva na área atleticana. Sai Raíssa. Literalmente na cara e com coragem ali para fazer a defesa, Paulinho. Ela é muito segura, viu? É muito boa a goleira. A Raíssa foi ali em cima. Pegou, não largou ali a dela. Está parada. Ela foi tocada. Valoriza um pouco, porque na queda também acabou sentindo alguma coisa. Enio, falta em favor do Atlético Ato. Chama ali o atendimento dentro de campo. Mais uma vez, jogo parado, Enio Lima. Parado o jogo, mais uma vez. Estamos com 40 minutos. Aliás, vou confirmar o tempo e o placar para você que está acompanhando no radinho e também no YouTube com imagens da Itatiaga. Alô, galera. Marque o tempo comigo. Quarenta, quarenta minutos, quarenta minutos, etapa final aqui. Aliás, etapa inicial. Já estou querendo acelerar o jogo. O jogo está tão bom que está acelerando. É o primeiro tempo. Quarenta minutos. Cruzeiro e Atlético zero a zero na final do Mineiro. Itatiaia, futebol, campeonato mineiro, é meu lema. Vem comigo, galera. Emoção é aqui na Rádio de Minas, bombando com as imagens no YouTube, arroba Itatiaia e no arroba Itatiaia Esporte. Vá lá e confira. No show de transmissão da Itatiaia, Nath Fiuza. Jogo muito parado, né? Nessa reta final do primeiro tempo. Também a gente não pode desconsiderar o calor. Você falava, hoje a gente tem um dia um pouco mais nublado aqui em Belo Horizonte, mas ainda assim muito calor, neste momento 32 graus. Então isso fez também com que a intensidade caísse um pouco, o ritmo do jogo caísse um pouco. É difícil, né? Manter aquela pegada, linha alta, pressionando o tempo todo. Mas o jogo nessa reta final muito parado, pouquíssimo tempo de bola rolando. Já cobrada a falta, é o Cruzeiro que se organiza no campo de ataque. Bola aberta aqui na esquerda para a Clara. A Clara recebeu, dominou, tenta infiltrar. Teve o choque ali, escapa passando também da Bianca. Olha o levantamento para a Marília. Ajeitou, dominou, perdeu o contato com a bola, mas já havia marcado impedimento. Parou, parou! De nada adiantou o lançamento ali, mas chegou com perigo outra vez o Cruzeiro. Palma Zenedo. É, pelo lado direito de ataque, Cruzeiro sempre leva muito perigo ali com a Marília. Ela não teve o domínio, mas se dominasse, já estava impedida. Agora, 0 a 0. Daqui a pouquinho o nosso intervalo. Um show com seu nome e seu bairro. Vai buscando ataque agora com o Cruzeiro, que vai alugando o campo de ataque aqui, não dá espaços para o Atlético, que vai se defendendo ali. Tenta puxar pelo lado esquerdo a Catiele na habilidade. Está ganhando o manual. É bola para o Atlético, que tenta sair da defesa para o ataque. Catiele procura. Está aberto lá pelo lado esquerdo. A Emery recolhe. Tentou sair jogando por aqui com dificuldades. Não conseguiu concluir a jogada. Insiste e volta indo ao território. A bola é do Cruzeiro pela direita. Vai ali para a cobrança. Tomando posição, a Camila Ambrosio. Lançou com muitas dificuldades à frente ali para a Mari Pires. Ela não consegue dominar, mas teve o desvio novamente. É lance para o Cruzeiro. Isa já se prepara ali para fazer a cobrança no manual. Está correndo bastante. Girando a Gabi Soares tentando enganar a marcação atleticana. A bola volta no meio campo. Dominada pela Rafa Andrade. Tentou o toque, mas perdeu com muita força. Linha de lateral. É manual para o Atlético, que vai sair jogando do seu campo defensivo. 43 minutos. 43. É o finalzinho do primeiro tempo. Jogo bom disputado. Vale o título do Mineiro Feminino. Olha a bola recuperada pelo time do Cruzeiro. Vai atacando outra vez agora as cabulosas. O lançamento é feito na entrada da área. Atenta, Carol. Afastou o Carol Berrudes. Olha o contra-golpe atletiqueiro. Articulado bem pelo lado direito. Vai dominando, puxando o contra-golpe. Está correndo ali ao seu lado. A Emre tem a Laísa. Chegou. Entrada na área. A abertura é feita. Vai ter o cruzamento na boca do gol. Atenção, olha o desvio. O toque pra fora. A Neném tocou pra fora. Veja no replay, nas imagens do YouTube da Itatiaia. A Neném não acredita. Se desespera. Era o primeiro gol do jogo, Rubem Júnior. E como o torcedor acompanha, nas imagens da Itatiaia, a Neném teve tudo no finalzinho do primeiro tempo pra abrir o placar. Ela faltou tranquilidade, Enio. Está tendo pouca oportunidade. Se manda o cruzeiro, garoto que marcou. É a resposta em velocidade aqui pelo lado. Esquendo tentou infiltrar por ali, mas não chega a bola com qualidade. Teve o corte no meio do caminho. O jogo disputado. E você com as imagens do YouTube bombando. Depois da ótima assistência ali da Emily. Quase o Atlético marcou o seu gol na jogada espetacular da Neném, que acabou perdendo o tempo da bola. Outra vez o Atlético agora está no ataque. Tem a falta no meio, em cima ali da Lu Gomes. Reclama, pede o cartão. O jogo parado mais ou menos, Rubem Júnior. Está parado pelo meu campo. Aí o Atlético aproveita, finalzinho do primeiro tempo, pra lançar todo mundo pra grande área. Vai tentar essa bola alçada e a Lu Gomes já vai se posicionando. A Carol, que é a zagueira, a Catiele também. Todo mundo pro meio da confusão. O Atlético tem a chance no finalzinho do primeiro tempo, informando o Gerdau. Eita, Tiago, é sua alegria. Repita. Seis. Seis minutos, vão ser acrescidos. Quarenta e cinco, vamos até o cinquenta e um. Zero a zero, Cruzeiro e Atlético. Aí, tomando posição. É a final do Clube, na Tubineira, você com as imagens do YouTube, que está bombando. Olha a cobrança da Catiele, levantou no tubuto ali, agarra, agarra. Opa, parou, parou, Rubem Júnior. Parou, parou. Teve falta de ataque, a falta feita pela Laisla. E o Cruzeiro tem pressa. Zero a zero, finalíssima na Itatiaia, informando o Gerdau. A Camila Ambrázio recua para a goleira Tati Amaro, que devolve para a Camila ali, mesmo na fogueira. Foi esperta agora a Tati. Olha o lançamento da Camila com muita força lá para o campo de ataque. Apenas a Carol, que domina a Carol Bermudes. Tem a sua chara ali, a Carol Arcanjo, que recolhe, domina, levanta a cabeça, procura. Está dando condições abertas aqui pela direita, a Emre. Tentou o toque, furou ali a Bianca Brasil. A bola voltou ainda para o Cruzeiro, dominada pela Clara. A Clara entrega aqui pelo meu campo, faça a movimentação com a Mari Pires. Mari Pires recuando, recomeçando com a Paloma Maciel. Paloma Maciel lançou para a Marília. Marília tenta, vem o corte da Catiel, aliviou para o Atlético e se arma para o contra-golpe. Na jogada boa da Lu Gomes. Lu Gomes girou, entregando a bola agora com a Nenê. Nenê gira espetacularmente para cima da senhora marcadora. A abertura é feita na direita. Vai o apoio, avançando bem a Emre. Catou o bonito, tocou para a Nenê. Nenê olhou para a Alho, levantamento é feito. Vai sobrar para a Lu Gomes, chegou cruzando na área. Olha o desvio, afasta de cabeça. Camila Brás voltou para a Lu, chutou o bombardeio atleta de cana. Ainda a Lu insistiu, perdeu o contato e está ganhando descanteio. Oh, Rubem Júnior! A Lu pela ponta esquerda e dentro da grande área, buscando de todas as formas fazer o cruzamento. Tentou uma, tentou duas, tentou três. E depois acabou, para esfriar o jogo, a lateral do Cruzeiro, Isa Fernandes, desabando do gramado. Agora já vai se levantando. E o tubo da Itatiaia está bombando. Vem o galo com a bola parada, 0 a 0. É o momento, Gertal, do jogo, que agora o Atleticano está querendo o seu gol. As Vingadoras estão lá na grande área. Está querendo o gol, está querendo o título. O torcedor atleticano também vem do embalo, vem da emoção, com imagens do YouTube. Olha a cobrança de descanteio. Recebeu, olhou para a área, Lu Gomes prefere devolver a bola. Recolhendo o bico da grande área, o passo é feito, desvio de cabeça. A tentativa da Carol, fica com a bola dominada. Agora vai se jogando numa bomba para o time Celeste. Pressionada por ali, a Camila Ambrósio, dá um bicão, carimbou a sua marcadora e ganha a bola. Aqui pelo lado esquerdo, na sua intermediária. O tempo passando, 47, vamos até os 51. Instantes finais da primeira etapa de um jogo bastante movimentado, disputado. Entre Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, Vingadoras jogando contra as camulosas. É bola pela esquerda. Rapidamente o Cruzeiro se arma para o ataque. O passo é feito para Bianca Brasil. Não havia autorizado o árbitro e diz que o lance é do Atlético. Aqui pela direita no ataque, Rubem Júnior. Pela direita. Vai para a batida aqui do lateral. O Atlético tem pressa para aproveitar o bom momento do finalzinho do primeiro tempo. Segue 0x0, informando o Guerdá. É a Emery. Já olhou, já tocou ali. A distância para a Carol. Carol, para a Carol. Bermudes. Bermudes já abre pelo lado esquerdo com o Catiele. Vai ser jogando para o time atleticando. Rapidamente faz a jogada ali buscando a Ludmilla. A carrega, dribla bem. Referência lá da entrada da grandeira. Aguardando o toque. É a Soraya que vem buscar jogo. Tocando agora com a Lu Gomes. Insiste. Acabou travada. Foi desarmada. A resposta agora do Cruzeiro. Joga a bola ali. A Gabi Soares recuando. Mas de forma errada. Tira proveito o Atlético. As Vingadoras se projetam. O ataque com a Catiele. Dominou, mas acabou. Espaço para ela. Para ela. É manual. Vai sair jogando o Cruzeiro do campo defensivo. Lá pela direita. 48 minutos debaixo de um forte calor aqui na Independência. E recebe a final do Campeonato Mineiro Feminino. Com imagens no show de transmissão da Itatia no Radinho. E também no YouTube. Arroba Itatiaia. E arroba Itatiaia Sport. Passadas largas ali. Foi tentando sair jogando. A Paloma com o corte atlanticano. A bola se perde a lateral. Vai tomando posição para fazer a cobrança rapidamente ali pela direita. A tentativa da Emely. Tentou buscando o apoio da Ludmilla. Teve o choque. Caiu o jogo parado. O Rubem Júnior. Jogo parado. Um lance muito preocupante aqui pela direita. Agora já vão se levantando. Por ali pelo lado do Cruzeiro. A 14. A Camila Amprosio. Ela está captando o time. E pelo lado do Atlético. Vai se levantando aqui também a Carol Arcanjo. E a bola parada para o Atlético. Mais uma vez. Sempre instintindo. Aqui na bola parada. Nesta falta. Agora pela direita. Vai para a batida. Vai para o levantamento. Zero a zero. Garoto que marcou. É a Soraya. Está ali juntamente com a Katiane. Mais uma vez. No grande momento atleticano. No momento. O Gerdau. Está querendo gol. Está querendo sair na frente. O time atleticano. Toma muita distância. A Soraya. A Katiane está mais concentrada ali. Duas na barreira. Orientadas pela goleira Tati. É preocupação para o time Celeste. Momento de expectativa. Para o Atlético. Partiu o Soraya. Ergueu na grande área. A tentativa da Lu Gomes. Vai sobrar a bola para a Carol. Parou. Parou. Mais uma vez o jogo. 50 minutos é o último minuto dessa etapa. Sai jogando em velocidade o Cruzeiro para tentar surpreender. Uma bola longa lançada para a Bianca Brasil. Bianca correu. Não alcança. A bola se perde a lateral. Vai terminar o jogo. Apto já consultando ali o seu cronômetro. Vai ecoar o apito. Daqui a pouquinho vem o intervalo com o Galutz. Seu nome e seu bairro bombando também com imagens. Aqui do YouTube. Da Itatiaia. Do Independência. Para a grande final do Campeonato Mineiro Feminino de Futebol. Olha a disputa forte. Chega ali a Emily. Também a Soraya. Levou o pior. É bola pela direita. É manual para o Atlético. Quando apita o árbitro. Fim de papo. Cruzeiro zero. Atlético também zero. Que jogo. Seu nome e seu bairro. Grande primeiro tempo, hein, Enio? Grande primeiro tempo. Bastante movimentado. Eu vou lá por baixo com a nossa unidade volante. Paulo Azeredo. E a saída das jogadoras, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Seu nome e seu bairro. Vamos conversar com a Bianca Brasil aqui. Primeiro tempo do Cruzeiro. Começou muito bem. Começou em cima, Bianca. Com muitas chances, inclusive. Mas depois teve uma quedinha. O Atlético teve boas chances também. É final, né? Jogo pegado, né? Final e clássico. Acho que é isso que a gente queria passar para o torcedor. Passar para todo mundo estar assistindo. Grande espetáculo. Agora é voltar para o vestiário. Ver o que o Jonas vai falar com a gente. Ajeitar o time. Voltar com mais tesão. Que a gente vai conseguir fazer esse gol. Faltou o quê? Capricho para essa bola entrar? Acho que paciência no último passe. E se o último passe for bom, a gente vai conseguir guardar os gols. Valeu. A Bianca Brasil conosco aqui na Itatiaia. Pelo lado do Atlético, quem vai ser entrevistada? Será a goleira Raíssa. No primeiro tempo. Fez uma defesa. Até depois de uma parada ali. Ela foi ali tomar uma água atrás do gol. Conversei com ela. Uma defesa monumental. Tiago e também ouvintes da Itatiaia. E quem não acompanhou, pode acompanhar. Depois a gente vai ter os melhores momentos do jogo. Passando para vocês aqui na Itatiaia. Vamos ver aqui. A Raíssa está chegando aqui com essa historinha do Atlético. O Fábio Pinel. Ô Raíssa, rapidinho aqui. Até conversei com você ali no intervalo ali. Que defesaça foi aquela, hein? Graças a Deus, né? Eu estava bem posicionada. E pude poder ajudar o time. E dar uma acalmadinha. O cara começou um pouquinho assustado. Depois entrou no jogo. Criou até uma boa oportunidade ali agora com a Neném. O que está faltando para essa bola entrar? Falta, igual você falou, falta caprichar mais na finalização. Chegar, a gente está chegando muito bem. A gente está trabalhando bastante a bola. Demoramos um pouquinho para poder entrar no jogo. Até por conta mesmo do gamado estar escorregando muito. Mas vamos ver o que a Havan vai falar agora. Para a gente poder entrar e tentar fazer o gol. E mantermos calmo. Valeu, a Raíssa, goleira do Atlético. Rapidinho passando por aqui também. Marcelo Luara, que é vice-presidente da Federação. Está com a gente aqui presente. Campeonato valorizado. Transmissão em TV aberta. Aqui na Itatiaia. Está bombando o YouTube da Itatiaia. Todo mundo ligado, mandando mensagem também. Valorização do campeonato. Muito importante, né Marcelo? Muito, Paulinho. A verdade é o seguinte. A Federação tem hoje um cuidado gigantesco com o futebol feminino. É uma pauta que a gente trata com muito carinho, com muito cuidado. E ver hoje essa final aqui na Independência, ela nos motiva mais ainda. Só para o pessoal que está nos acompanhando ter um pouco de ideia. Esse campeonato foi o campeonato onde a Federação fez o maior investimento da sua história. Todos os custos do campeonato a Federação arcou. A taxa de arbitragem, custo aqui do Independência para a final. É a quarta final que a gente consegue fazer em um grande estádio. Fizemos no Mineirão, agora na Independência. Ou seja, a gente tem valorizado muito o futebol feminino. Não pode ser diferente, né? Futebol feminino precisa ser valorizado. E Minas tem sido um protagonista do futebol feminino. Hoje nós temos os três clubes maiores do nosso estado. Disputando a primeira divisão do campeonato brasileiro. Atlético, Cruzeiro e América no futebol feminino. Nós temos o Uberlândia agora indo para a três. Enfim, hoje o sub-17 campeonato brasileiro, sub-17, está acontecendo em Belo Horizonte. Então a gente virou uma referência no Brasil quando o assunto é futebol feminino. Valeu. E a final eletrizante também aqui na Itatiaia. Turma acompanhando. Vou voltar a bola para você, seu nome e seu bairro. Todo mundo ligado, hein? Dando aquele like e compartilhando o link porque o YouTube da Itatiaia está bombando, viu? Seu nome e seu bairro. É isso. Nosso agradecimento a Gerdau, a você que está no YouTube nos acompanhando. Claro, você no radinho, você voltando aí do fim de semana acompanhando este clássico no futebol feminino. As Vingadoras do Atlético contra as Cabulosas do Cruzeiro. Primeiro tempo movimentado, 0x0. O comentarista Itatiaia, Nath Fiuza. Bom primeiro tempo. A turma do Atlético está reclamando de dois pênaltis que não teriam sido marcados a favor do Atlético. Achei até o juizão meio confuso, viu? Falta que não marcou, deixou a jogada seguir. Mas enfim, um primeiro tempo bastante movimentado, hein, Nath? Bastante movimentado, Tiago. Assim como você, fiquei um pouco incomodada com as decisões da arbitragem. Deixando o jogo correr muito, algumas faltas que não foram marcadas com relação aos pênaltis. Eu entendi que um deveria ter sido marcado, aquele lance já ali dentro da área mais para o lado esquerdo, né? Uma disputa de bola. A jogadora do Atlético é sim tocada. A jogadora do Cruzeiro não consegue alcançar só a bola. Acaba derrubando a adversária dentro da área. Acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Mas para além disso, um jogo muito movimentado. Até falava durante a transmissão, geralmente final, jogo único, costuma ser uma partida mais tensa, mais travada. Não foi o caso aqui na Arena Independência, porque as duas equipes buscando o gol. O Cruzeiro passando mais tempo com a bola nos pés, adiantando mais as suas linhas. Empilhou algumas boas chances. A defesa do Atlético também, a goleira do Atlético fez defesas importantes. Do outro lado, o Atlético tentando sair muito no contra-golpe, utilizando da velocidade. Mas me chamou a atenção, Thiago, que as jogadoras na saída do campo, dos dois lados, destacou um pouco de nervosismo, falta de capricho no último passe. E acho que foi justamente o que faltou, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. Dentro da área, tomada de decisão, precisa melhorar. Ter mais capricho, ter mais cuidado, mais calma também na definição da jogada, que o gol vai acabar saindo. Você no YouTube está assistindo aos melhores momentos aí do primeiro tempo. A Nath Fiusa já já analisa mais detidamente o que foi este 0x0 entre as vingadoras e cabulosas na final do câmbio de Anato Mineiro-Primineiro 2023. Quem chamou? Eu, meu garot, Thiago Reis. Estou ao lado de um craque aqui. Lucas Silva, volante do Cruzeiro, mais uma vez prestigiando, Lucas. Você que esteve prestigiando o Sub-20 na Copa do Brasil, logo depois de um jogo, de uma viagem. Hoje também mostra a sua identificação também com o Cruzeiro. Boa tarde, prazer em falar com você. Boa tarde a todos. É legal, sempre faço questão de acompanhar o Cruzeiro. Em outras categorias também, aconteceu com o Sub-20. Agora com o feminino aqui, prestigiando a final do Mineiro nesse clássico. Lucas, você está com uma proteção no joelho. Eu acho que só de tirar o peso da cirurgia, você já fica mais tranquilo pra essa reta final. O que você pode falar sobre a sua recuperação? Muito. Foi um lance onde me assustou bastante. Mas logo depois já fiz os exames, já constatou que não precisava ser cirúrgico. Já fiquei bastante aliviado. Estou muito feliz com a minha recuperação. Está muito animador. Quem sabe, pode ser uma possibilidade aí já para os próximos jogos. Contra o Vasco, acho que dá? Então, está em aberto ainda. Hoje já consegui fazer corrida na esteira. Leve, mas já consegui. Temos dois dias ainda para conseguir avaliar. Pode ser que seja uma possibilidade, mas sem criar muita expectativa. Mas já é animador de conseguir já voltar nessa reta final. Animador também ontem. Viu de casa? Como é que foi? Acompanhei. Foi bem sofrido. Mas vitória importantíssima. Cruzeiro com muita garra, com muita vontade. Conseguiu corresponder. E fez o importante, que era a vitória. Boa recuperação para você. E agora acho que o peso para a reta final da competição, para prensar no próximo ano. Série A e o Lucas Silva, cada vez mais camisa 10. Camisa 16 ali, atuando bem na minha função. Mais uma vitória muito motivador. Nesse momento que nós estamos vivendo. Com os próximos jogos aí agora, principalmente o confronto direto em casa contra o Vasco. Mais uma vitória. Já nos dá uma boa resposta. Um alívio grande também. E é isso. Vamos que vamos. que a gente está no caminho aí, para a gente sair dessa e finalizar bem o ano. Obrigado. O Lucas Silva está jogando muito conosco aqui na Itatiaia. Prestigiou também o Sub-20. Está aqui hoje com o Feminino. E mostra, Thiago Reis, a proximidade. E o Lucas que preocupa não só com o Cruzeiro. Não todo, né, meu caro? O Thiago Reis. Está aqui o Lucas Silva também com o Pedro Martins. Diretor de futebol do Cruzeiro. Está certo o seu nome e o seu bairro. Ah, registro muito importante, Rubens. Ouvir o Lucas Silva nesse momento, né? Se não for o principal jogador dos principais. E fica essa expectativa para o retorno dele. Trouxe informações importantes, né? Nath Fiusa, ele não deve ser aproveitado ainda na quarta-feira, pelo que ele acaba de dizer. Mas fica a expectativa para o aproveitamento dele na reta final. E quem sabe, se já vai ficar com uma vitória diante do Vasco, até mais tranquilo para esse retorno, com menos pressão para utilizar a ação do Lucas Silva. Sem dúvidas, Thiago. Ele falando aí que já conseguiu correr na esteira hoje, né? Bom sinal. O jogo contra o Vasco na quarta-feira, preparação apertada. Talvez figure no banco de reservas. Mas quem sabe contra o Goiás, na outra segunda, ele já esteja em condições de estar entre os titulares. Faz muita falta o Lucas Silva no meio campo do Cruzeiro. É isso, são quatro horas e cinquenta minutos. Eu vou chamar o Fabiano Frade, do Departamento de Jornalismo da Itatiaia, com informações do trânsito. É a volta do fim de semana, com chuva, em muitas partes do estado. Fabiano Frade, a sua informação de momento. Boa tarde. Oi, boa tarde para você, Thiago. Boa tarde para quem nos acompanha aqui na Rádio de Minas. Está liberado o trânsito na rodovia Fernão Dias, no quilômetro novecentos e vinte e um, em Camanducaia, no sentido de São Paulo. Onde, como a Itatiaia vem acompanhando, um caminhão com vinte e uma toneladas de sabão em pó tombou na rodovia. Agora, a Branca joga um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, mas está muito bem marcada. Então, ela tem dificuldade de fazer aquela diagonal, de receber uma bola em liberdade para chutar da entrada da área. O técnico do Cruzeiro tentava orientar ali, para ela tentar se movimentar melhor, para receber mais bolas. Está um pouco apagada no jogo, a Bianca Brasil. E a bola se perde, a lateral é manual, é lance para o Cruzeiro. Alta, saem jogando, editando o ritmo do jogo. Agora, as cabulosas. A bola pela direita, dominada ali pela Isa Fernandes, que faz a ligação rápida. Agora, com a menina, que tem um ótimo passe ali. Olha, jogado, chute longe. Sempre ela, Paloma Maciel. E no arremate, chegou o tentando da Gabi Soares. Atenta a goleira. Raíssa, faz a defesa. Vai ser jogando agora para as vingadoras. Voltou, Paulinho. A Emily, voltou, está de toca. Acabou de pegar na bola, a Emily, 0x0. Vai jogando bola, está tocando ali. É a Nenê. Está com a proteção especial. A Nenê, perdão, perdão. A Nenê, está de volta. Olha o lançamento, feito pela direita. Busca o ataque ao Atlético. Fez a leitura da jogada na antecipação. A Paloma Maciel, organização na Casa Celeste. Vai sem jogando para as cabulosas. Oi! Só um detalhe, até nosso Henrique André, aqui no site, setorista do Atlético, e também pude observar quando cheguei aqui perto, para ver a situação da Nenê. A Vantressa Ferreira, técnica do Atlético, vai ao Cruzeiro. Olha a Marília, vai sobrar a bola para ela, aberta lá pela direita. Olhou, está fechando a Maimai. Olhou para a área, o cruzamento. Com muita força, mas temos o desfio no meio do caminho. Está ganhando escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. Paulinho. É, a Mari Pires vai cobrar lá do lado direito, com a perna canhota, mas a Vantressa Ferreira, técnica do Atlético, está jogando com uma blusa. Ali com a foto do pai, que faleceu há poucos dias. Ela colocou ali, meu melhor amigo, em homenagem ao pai, que faleceu há poucos dias. Viu, Henrique? É um momento especial para a Vantressa Ferreira. Fazendo homenagem ao seu pai. Escanteio para o Cruzeiro. A Mari cobrou, olha o perigo ali. A bola vai sobrando. Passa por todo mundo. Teve o choque ali na confusão da pequena área. É outro escanteio, Paulo Azeredo. Aí a neném não quer saber não, hein? Está ali com o curativo no Superstino direito. Subiu de cabeça. É clássico, é decisão, Henio. Vale o título do Mineiro. Vai ter o travesso, o levantamento na grande área. No bololô da confusão. Saltou tirando ali na confusão. A Carol, a bola está viva na área atleticana. Sai, Raíssa! Literalmente na cara e com coragem ali para fazer a defesa, Paulinho. Ela é muito segura, viu? É muito boa a goleira. A Raíssa foi ali em cima. Pegou, não largou ali a dela. Está parada, ela foi tocada. Valoriza um pouco, porque é na queda também. Acabou sentindo alguma coisa. Henio, falta em favor do Atlético. O Atos chama ali o atendimento dentro de campo. Mais uma vez, jogo parado, Henio Lima. Parado o jogo mais uma vez. Estamos com 40 minutos. Aliás, vou confirmar o tempo e o placar para você que está acompanhando no radinho e também no YouTube com imagens da Itatiaga. Alô, galera. Marque o tempo comigo. 40. 40 minutos, 40 minutos. Etapa final aqui. Aliás, etapa inicial. Estou querendo acelerar o jogo. O jogo está tão bom que está acelerando. É o primeiro tempo. 40 minutos. Cruzeiro e Atlético 0x0 na final do Mineiro. Itatiaia, futebol, campeonato mineiro. Henio Lima. Vem comigo, galera. Emoção é aqui na Rádio de Minas, bombando com as imagens no YouTube, arroba Itatiaia e no arroba Itatiaia Esporte. Vá lá e confira. No show de transmissão da Itatiaia, Nath Fiuza. Jogo muito parado, né? Nessa reta final do primeiro tempo. Também a gente não pode desconsiderar o calor. Você falava, hoje a gente tem um dia um pouco mais nublado aqui em Belo Horizonte, mas ainda assim muito calor, neste momento 32 graus. Então, isso fez também com que a intensidade caísse um pouco, o ritmo do jogo caísse um pouco. É difícil, né? Manter aquela pegada, linha alta, pressionando o tempo todo. Mas o jogo nessa reta final muito parado, pouquíssimo tempo de bola rolando. Já cobrada falta, é o Cruzeiro que se organiza no campo de ataque. Bola aberta aqui na esquerda para a Clara. A Clara recebeu, dominou, tenta infiltrar, teve o choque ali, escapa passando também da Bianca. Olha o levantamento para a Marília, ajeitou, dominou, perdeu o contato com a bola, mas já havia marcado impedimento. Parou, parou! De nada adiantou o lançamento ali, mas chegou com perigo outra vez o Cruzeiro, Paula Zenedo. É, pelo lado direito de ataque, Cruzeiro sempre leva muito perigo ali com a Marília. Ela não teve o domínio, mas se dominasse, já estava impedida. Agora, 0 a 0. Daqui a pouquinho, nosso intervalo. Um show com seu nome e seu bairro. Vai buscando ataque agora com o Cruzeiro, que vai alugando o campo de ataque aqui, não dá espaços para o Atlético, que vai se defendendo ali. Tenta puxar pelo lado esquerdo, a Catiele na habilidade, está ganhando o manual. É bola para o Atlético, que tenta sair da defesa para o ataque. Catiele procura, está aberta lá pelo lado esquerdo. A Emery recolhe, tentou sair jogando por aqui com dificuldades, não conseguiu concluir a jogada. Insiste e volta ainda ao território. A bola é do Cruzeiro pela direita. Vai ali para a cobrança, tomando posição. Jogando do seu campo defensivo. 43 minutos, 43. É o finalzinho do primeiro tempo. Jogo bom, disputado. Vale o título do Mineiro. Feminino. Olha a bola recuperada pelo time do Cruzeiro. Vai atacando outra vez agora. As cabulosas. Lançamento é feito na entrada da área. Atenta, Carol. Afastou Carol Berrudes. Olha o contra-golpe atletiqueiro. Articulado bem, pelo lado direito. Vai dominando, puxando o contra-golpe. Está correndo ali ao seu lado. A Emery tem a Laísa. Chegou. Entrada na área. A abertura é feita. Vai ter o cruzamento na banca do gol. Atenção do desvio. Toque para fora. A Nenê tocou para fora. Veja no replay, nas imagens do YouTube da Itatiaga. A Nenê não acredita. Se desespera. Era o primeiro gol do jogo, Rubem Júnior. E como o torcedor acompanha, nas imagens da Itatiaga, a Nenê teve tudo no finalzinho do primeiro tempo para abrir o placar. Ela faltou tranquilidade, Enio. Está tendo pouca oportunidade. Se manda o cruzeiro, garoto que marcou. É a resposta em velocidade aqui pelo lado. Esquendo tentou infiltrar por ali, mas não chega a bola com qualidade. Teve o corte no meio do caminho. O jogo disputado. E você com as imagens do YouTube bombando. Depois da ótima assistência ali da Emily. Quase o Atlético marcou o seu gol na jogada espetacular da Nenê, que acabou perdendo o tempo da bola. Outra vez o Atlético, agora está no ataque. Tem a falta no... A bateria de Pitbull Skullshaver... Seis minutos. Seis minutos. Vão ser acrescidos. 45. Vamos até o 51. 0 a 0. Cruzeiro e Atlético. Seis minutos. Vem o corte da Catiela. Aliviou para o Atlético. Se arma para o contra-golpe. Na jogada boa da Lu Gomes. Lu Gomes girou. Entregando a bola agora com a Nenê. Nenê gira espetacularmente para cima da senhora marcadora. A abertura é feita na direita. Vai o apoio. Avançando bem a Emely. Catou o bonito. Tocou para a Nenê. Nenê olhou para ela. O levantamento é feito. Vai sobrar para a Lu Gomes. Chegou cruzando na área. Olha o desvio. Afasta de cabeça. Camila Brózzi voltou para a Lu. A Lu chutou um bombardeio atleticano. Ainda a Lu insistiu. Perdeu o contato. E está ganhando descanteio. Oh Rubem Júnior. A Lu pela ponta esquerda. E dentro da grande área. Buscando de todas as formas fazer o cruzamento. Tentou uma. Tentou duas. Tentou três. E depois acabou para esfriar o jogo. A lateral do Cruzeiro. Isa Fernandes desabando no gramado. Agora já vai se levantando. E o tubo da Itatiaia está bombando. Vem o calo com a bola parada. Zero a zero. É o momento guertal do jogo. Que agora atleticano está querendo o seu gol. As Vingadoras estão lá na grande área. Está querendo o gol. Está querendo o título. O torcedor atleticano também vem do embalo. Vem da emoção com imagens do YouTube. Olha a cobrança de descanteio. Recebeu. Olhou para a área. Marcelo Gomes prefere devolver a bola. Recolhendo o bico da grande área. O passo é feito. Desvio de cabeça. Tentativa da Carol. Fica com a bola dominada. Agora vai se... Fala galerinha. Está quase acabando. Dá aquela forcinha. Inscreva no canal. Tem muita gente participando. Mais de mil pessoas já passaram pela live. E até agora só 12 inscritos. Dá aquela força aí. Seja que não tiver um jogo de futebol feminino. Do futebol da categoria de base. A gente vai estar transmitindo aí. Poder ou não pode não. Mas a gente transmite. Para trazer para vocês que não tem condição de assistir. Dá aquela moralzinha. Deixa o placar aí. Inscreva no canal. Fortalece aí. E pela direita no ataque. Rubem Júnior. Pela direita. Vai para a batida aqui do lateral. O Atlético tem pressa para aproveitar o bom momento do finalzinho do primeiro tempo. Segue 0 a 0 informando o Guerdá. É a Emre. Já olhou. Já tocou ali. A distância para Carol. O Carol para a Carol. O Bermúdez. O Bermúdez já abre pelo lado esquerdo com o Katiel. E vai sair jogando para o time atleticano. Rapidamente. Faz a jogada ali buscando a Ludmilla. A Carrega Dribla. Bem referência lá da entrada da grandeira. Aguardando o toque. É a Soraya que vem buscar jogo. Tocando agora com a Lu Gomes. Insiste. Acabou travada. Foi desarmada. A resposta agora do Cruzeiro. Joga a bola ali. A Gabi Soares recuando. Mas de forma errada. Tira proveito o Atlético. As Vingadoras se projetam. O ataque com a Katiel. Dominou. Mas acabou. Espaço para ela. Para ela. É manual. Vai sair jogando o Cruzeiro do campo defensivo. Lá pela direita. 48 minutos debaixo de um forte calor aqui na Independência. Que recebe a final do Campeonato Mineiro Feminino. Com imagens no chão de transmissão da Itatia no Radinho. E também no Youtube. Arroba Itatiaia. E arroba Itatiaia Esporte. Passadas largas ali. Foi tentando sair jogando. A Paloma. Com o corte atlanticano. A bola se perde lateral. Vai tomando posição para fazer a cobrança rapidamente ali pela direita. A tentativa da Emely. Tentou buscando o apoio da Ludmilla. Teve o choque. Caiu. O jogo parado. O Rubem Júnior. Jogo parado. Um lance. Muito preocupante aqui pela direita. Agora já vão se levantando. Por ali pelo lado do Cruzeiro. A quatorze. A Camila Ambrósio. Ela está captando o time. E pelo lado do Atlético. Vai se levantando aqui também. A Carol Arcanjo. E a bola parada para o Atlético. Mais uma vez. Sempre instintindo. Aqui na bola parada. Nesta falta. Agora pela direita. Vai para a batida. Vai para o levantamento. Zero a zero. Garoto que marcou. É a Soraya. Está ali juntamente com a Catiele. Mais uma vez. No grande momento atlanticano. Momento Gerdau. Está querendo gol. Está querendo sair na frente. O time atlanticano. Toma muita distância. A Soraya. A Catiele está mais concentrada ali. Duas na barreira. Orientadas pela goleira Tati. É preocupação para o time Celeste. Momento de expectativa. Para o Atlético. Partiu o Soraya. Ergueu na grande área. A tentativa da Lu Gomes. Vai sobrar a bola para a Carol. Parou. Parou mais uma vez o jogo. 50 minutos é o último minuto dessa etapa. Sai jogando em velocidade o Cruzeiro para tentar surpreender. Uma bola longa lançada para a Bianca Brasil. Bianca correu. Não alcança. A bola se perde a lateral. Vai terminar o jogo. Ápito já consultando ali o seu cronômetro. Vai ecoar o apito daqui a pouquinho. Vem o intervalo com o Galutz. Seu nome e seu bairro bombando também com imagens aqui do YouTube da Itatiaia do Independência. Para a grande final do Campeonato Mineiro Feminino de Futebol. Olha a disputa forte. Chega ali a Emily. Também a Soraya. Levou pior. É bola pela direita. É manual para o Atlético quando apita o árbitro. Fim de papo. Cruzeiro zero. Atlético também zero. Que jogo. Olá, galerinha. É o seguinte. Já está rolando já. Estava aqui mostrando o finalzinho do primeiro tempo. É o intervalo de 15 minutos aí. Já vou mostrar para vocês. Já começou. Já tem um minuto. Já começou. Aí eu volto um pouquinho para trás para não ter que dar problema aqui. É o seguinte. Tem mais de 63 pessoas assistindo. No BK Games Play. Mais de 33. Vou mandar o link na tela aqui. Dá aquela força. Inscreva no canal aqui. Cruzeiro Nação Azul. O canal principal aqui. Vai ter o sorteio de duas camisas do Cruzeiro. No final do ano. Dezembro. Assim que nós batermos os 7 mil. Se Deus quiser. Se nós batermos antes. Nós fazemos o sorteio antes. Tá bom? Então inscreva no canal. Tem muita gente participando. Já passou de 500 pessoas aqui. Vendo a live aí. E pessoa passa. Não deixa o like. E tudo. Dá aquela forcinha. Ajuda o Cruzeiro assim. O irmão de farda aí. E cada dia que passa. A gente está crescendo junto com vocês. Deixa eu organizar para vocês aqui. E já começou o segundo tempo. E eu apertei pausa. Para não ter problema. E bloquear a imagem. Beleza? Deixa eu pôr para vocês aí. Então está aí. Mais de 60 pessoas. Quem está no BK Games. Clica nesse link aí. Vou pôr na tela de novo. Clica nesse link. Vem direto para a transmissão. A transmissão aí. Ajuda a gente aí. Ajuda aí. Fortalece o canal aí. Cada vez mais aí. Eu agradeço a vocês aí. Que estão sempre participando com a gente. Tá, gente? Muito obrigado. E aí, a Marta Chaves. E a Marta, você não pega nada. Ponto seguro. A Marta aí. Sempre participando com a gente. Tinha tempo para não fazer a live, né, Marta? Já são 5.831. Então dá aquela forcinha aí. Inscreva no canal aí. Fortalece. E daqui a pouco já começar o segundo tempo aí. Daqui o mínimo. E já puxar para a gente assistir o segundo tempo aí. E torcer para os cambulosos, né? Estou confiante aí. Que o cambuloso vai ganhar de 1 a 0. E ser campeão, né? Os dois últimos anos foi o Atlético, né? Desde quando tem um campeonato mineiro, um título do Cruzeiro e dois títulos do Atlético. Duas finales e o Atlético ganhou uns pênaltis, né? Aí o Adelay Rodrigues aí, assim, mano. E aí? Tá aí, ó. Vou dar um abraço para a galera aí, ó. Dá aquela forcinha aí. Inscreva no canal, gente. Deixa eu ver o que já começou. Nanceu o garoto que marcou. Você não precisa ir para a moralzinha? Inscreva no canal aí. Opa! A bola já está rolando. Procebo do tempo decisivo entre Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro vale o título do estadual. E já começa com a movimentação no campo defensivo do Atlético. A bola recuada para a goleira Raíssa. Bateu de primeira. Tentou fazer ligação aberta. E compartilha aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do TikTok. Onde você estiver aí, compartilha aí essa live aí. E pede a galera para escrever no canal e ajuda a gente aí. Árbitro marcando. É falta em cima da Gabi Sobares. Vai sair jogando o time do Atlético. Itatiaia, a Rádio de Minas, com emoção do futebol. Indo longe para ficar mais perto de você em qualquer lugar do mundo. Em tempo real, no Itatiaia.com.br. Em todas as... ...articulado aqui no campo defensivo do Cruzeiro. Vai sair jogando pelo lado esquerdo com Clara. Clara pede, recebe, domina, recolhe, trabalha. Recuando agora a bola até a Paloma Ciel. Que recomeça aqui ainda na intermediária. Tocando a bola com o Camila Ambrósio. Dominou a capitã. Faça o lançamento. A enfiada de bola buscando a presença na Gabi Soares. Com muita força, a bola não chega. Se perde lateral, é manual para o Atlético. Vai para a bola. Catiele aqui pelo lado esquerdo. Mas o Apto acabou pegando ali uma irregularidade. Não, deu manual mesmo. É manual para o time atlanticano. Com imagens do YouTube, você está acompanhando a grande festa. É clássico. Cruzeiro, Atlético, Atlético e Cruzeiro. Olha o Cruzeiro na jogada da Maimai. Prendeu, recebeu de volta. Um bolão da Marília na área. Sai, raíça, para fazer a defesa. Estava atenta. Estava um, ligada. No lance, sai para fazer a defesa. Imediatamente recoloca a bola em campo. Sai jogando para o time alvinegro. Na jogada agora é da Lu Gomes. Girou para cima da sua marcadora. Deixa a bola aqui pelo lado esquerdo para a Soraya. Soraya recuando para a Catiele. Catiele buscava movimentação à frente. Ali onde estava colocada a Dayana. A bola não chega até ela. Recuperação outra vez do Atlético. Não quis saber de brincadeira. Isolou a lateral ali. Afasta a Laísa. Isolou. É bola para o Cruzeiro. Pela direita aqui no campo de ataque. São os primeiros minutos com imagens do YouTube para você curtir. Para você dar o link. Para você se inscrever no canal. Arroba Itatiaia. E no Arroba Itatiaia Sport. A bola é do Cruzeiro. Olha a Marília. Levou vantagem. Chutou em cima da marcação ali. Deu um picão e está marcando o pênalti. Está marcando o pênalti ou não? Abre os braços. Reclamação dos dois lados ali. A bandeira não marcou, Enio. Não marcou. Está tendo a reclamação ali. Ô, Nath. Estou muito surpreso. Muita reclamação no lance ali, Nath. Ô, Enio. Eu ainda não consegui rever o lance aqui para ter certeza. Mas, a princípio, eu não fiquei com muita impressão de pênalti. A arbitragem bastante confusa. A bandeira não marcou. O árbitro, que estava próximo ao lance, inclusive, acabou marcando. Um cruzamento que vem da esquerda. Aliás, da direita aqui do Cruzeiro. Estou esperando o replay para a gente poder ter mais certeza aqui, Enio. Está dando falta. Está dando falta. Falta na... Ah, falta. Teve o toque. Mas, realmente, foi fora a Liga Grande Área. Isso. Ela foi imprudente, tá? Porque ela, de fato, ela levanta o braço. Se fosse dentro da área, seria pênalti. Mas, ela estava fora da Grande Área. Por isso, a marcação da falta. Mas, há imprudência porque ela estica, sim, o braço para tirar ali o curso da bola. Nath, foi a bandeira aqui pela direita que acabou marcando a falta. Estava um pouco mais próximo aqui do lance. O Cruzeiro tem a bola parada. É a Bianca Brasil do lance. A expectativa ali também da Mari Pires. Atenção, Bianca. Combrou com curva. Defendeu. Raíssa e volta a segurar. O Bens. Raíssa. E ela aproveita depois da defesa. Desaba no gramado para tentar esfriar um pouco o início desse segundo tempo. A goleira do Atlético, Raíssa. O time do Cruzeiro tentou essa bola pela direita. Vai para a batida. O Atlético 0x0. Informando o Gerdau. É o bom momento, Gerdau, do jogo do Atlético. Vai ser jogando agora as vingadoras do Cruzeiro. Quase marcou o seu gol. Agora a resposta do Atlético. É lá pela direita. Sai jogando agora. A Carol acabou perdendo a bola. Desarmada. No bate e rebate. A volta é do Atlético. Que se arma para o contra. Agora a abertura é feita aqui pelo lado esquerdo. Dribla bem. A sua marcadora avança bem. A Catinelli domina. Trava. Perdeu ali para a Mai Mai. Volta a bola com o Marília. Recuperou para o Cruzeiro. A abertura é feita lá pelo lado esquerdo. Está correndo a Bianca Brasil. Tenta alcançar. Chega bem na cobertura ali. A Carol no Manamano. Levou vantagem. Coloca a ordem na casa atleticana. Vai sair jogando para as vingadoras. Busca a conexão. É feito ali o passe. Na direção da Ludmilla. Recolheu. Trabalhou. Deixou. Boa bola aqui pelo Mengo. Vai fazendo a movimentação. Gira. Protege bem. A Dayana recuou. Mas Mengo na fogueira. Marília foi para cima. Com dificuldades ela corta a bola. Mas que presente errado foi esse aí. Ô Rubem Júlio. Pela direita. Tentava por ali o Atlético de todas as formas. Se defendeu. Cruzeiro vai para a batida. No lateral já cobrado. 0 a 0 informando o Gerdau. Vai tocando bola. O time Celeste. Tentou tocar e toca errado. Olha a recuperação da Soraiga. Avançou. Faz bem a ligação. Está correndo na velocidade ali a Ludmilla. Tenta chegar. Insiste. Dificulta. Apertada. Pressionada. Camila Ambrosio protege para receber a falta. E ela deu um bicão ali nervosa com a marcação. A falha das companheiras. Paula Zeredo. Ela está brava ali. Realmente viu Enio Lima. Agora caiu ali a jogadora do Atlético. Parece a Soraia. A falta favorece ao Cruzeiro. Pelo que marcou a bandeira viu Enio. Ali a falta em favor da defensiva do Cruzeiro. E a jogadora do Atlético sentindo. O jogo parado ali. Está sentindo. Está se recuperando. A Ludmilla. Ludmilla. Camisa 9 do Atlético. Com imagens também do YouTube da Itatiaia. Você confere. Ouve o Macomacoi. Vai lá conferir. Deixe o seu like na nossa transmissão. Sai jogando agora. O Cruzeiro tenta articular a saída de bola com a Mari Pires. Faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo na direção da Bianca Brasil. Intercepta no meio do caminho. Cortando. Aliviando a Dayane Zola. É novo lance manual para o Cruzeiro que vai sair jogando pelo lado esquerdo do seu campo defensivo. Próximo ali ao torcedor Celeste. Onde está a faixa da torcida jovem do Cruzeiro. Vai tomando posição lá pelo lado esquerdo da sua intermediária. Aqui no Indepa. Vale o título do Campeonato Mineiro Feminino. E a Rádio de Minas acompanhando tudo para você com o apoio da Gerdau. Sai jogando. Olha o gira ali da Maimai. Abusada. Habilidosa. Ela acabou perdendo a bola em cooperação do Atlético. Partiu agora a resposta pela direita. Protegeu bem. Ainda a Soraya lutou muito. Gira. Prende. Puxa para lá. Puxa para cá. Enganou a Maimai. Passou também pela Clara. Foi no fundo. Não deixou sair. Grande jogada. Cruzou. Olha o gira espetacular. Levou para a direita. Chutou. Em cima na marcação. Voltou a bola. Olha o chute no canto. Desceu no meio do caminho. Estava atento à Tati. Que show, Paulinho. Jogadaça da Neném, hein? A Neném voltou com tudo. Inclusive com um curativo novo ali. Um curativo novo no supercílio direito. Que jogada espetaculada, Neném. Quase, quase, viu, Enio? Neném, Neném. Larrada. Habilidosa. Foi para cima. Experiente. Agora foi a Neném. A chegada é boa pelo time atleticando. Ela pela ponta esquerda. Encarna a marcação. É a Emelie. Olhou, cruzou na pancredão. Passa por todo mundo. Faça a proteção. A longa distância ali, a Clara. Expira. Aliviada. Agora o time Celeste. Depois do time Avinen, que chega bem. As cabulosas, pressionadas. As vingadoras quase abriram o placar. Ô, Natália Fiuza. Pois é. O Cruzeiro teve aquela boa chegada, né? Quase ali. Consegue na falta. Num pênalti quase marcado. Agora também o Atlético. E o Atlético, pela primeira vez no jogo, conseguindo chegar com perigo ao gol do Cruzeiro. Numa jogada trabalhada com os pés, né? Troca de passos, triangulação dentro da área. Uma jogada muito bem construída. Um errinho ali na hora de finalizar. Tá faltando um pouco de capricho. A bola escapou ali da Catiane. A Catiane até viu umas postagens aí. Ela ficou emocionada no reencontro ali com o Guilherme Arana. A bola chegando aqui pelo lado direito. Oi, N. Do Cruzeiro. Oi. Ela tem uma tatuagem do autógrafo do Arana na panturrilha. Tá bombando aí, aí. No Itatiai Esporte. Aí você jogando agora pelo lado esquerdo. Escapou o domínio. Perdeu o contato com a bola. A Ludmilla. A disputa é forte. Ganhou na raça. Na vontade ali a Mari Pires. Olhou. Lançou. Uma bola boa. Clareou bonito pra Bianca Brasil. Artilheiro do time Celeste. Avançou pra Zingadora. Tentando ali cortar as cabulazas. Tentam. Sai da meta. Agora a goleira Raíssa fez a defesa pras Zingadoras. Ubeis. As cabulosas chegavam pela esquerda para aquele cruzamento. Mas pra ninguém. Pra ninguém. A Raíssa, goleira das Vingadoras, é o Atlético que vai sair pro jogo. Segue 0 a 0 aqui no Horta. Decisão do Campeonato Mineiro Feminino informando o Gerdau. Nove minutos, quase dez minutos. É a etapa final. Ninguém quer ir pra vários pênaltis. Quer definir, quer decidir ainda no jogo com a bola rolando. Jogo tá pegado e disputado. As cabulazas agora se lançam pro campo de ataque. Vai ser jogando ali pelo meio campo. É a Rafa esperando a movimentação. Tem a Maimai muito marcada. A abertura é feita na esquerda pra Bianca Brasil. O torcedor sempre fica na expectativa de uma boa jogada da Bianca. Recolheu Bianca. Ameaçou olhar lá pra grande área. Tá marcada a Marília. A abertura tocada na esquerda com Clara. Clara cruzou. Olha a Maimai e deixa. Olha o chute. Defenda o Raíssa. Com direita replay. Pegando carona com a imagem no YouTube. Defenda o Raíssa. Que defesaça Rubem Júnior. E pra quem nos acompanha no YouTube, Enio. Que defesaça. Defesa de decisão. De clássico. Aí ela manda pra escanteio. Escanteio para o Cruzeiro. Vem a Bianca Brasil pro levantamento. No bom momento. Gerdau do jogo. É a pressão. Tá criando gol. Mas cabulosas. As Vingadoras se defendem. Vai ter o levantamento na grande área. Bianca Brasil que faz a leitura da jogada. Vai ali com calma. Enio. Oi. A Vantressa chamou ali a Bárbara que é lateral. E a Ingrid Guerra. Que é atacante. Já já. Movimentações. Alterações. No time atleticano. Vai ter o levantamento lá na grande área. Dez minutos. Do segundo tempo. Todo mundo ali. No agarra agarra me solta. Aglomerados na grande área. Partiu. A Bianca. Recebeu de volta. Assistência. Olhou pra área. O cruzamento não saiu com qualidade. Mesmo assim tenta. Insiste muito ali. A Maimai. Olha Marino. Deixou pra Bianca. Bianca chegou na dividida forte. Rasga a defensiva. Atlântica ali. Tomei contra a golpe agora da Soraiga. Em velocidade da Soraiga. Pode ser um bom ataque agora das Vingadoras. Tá fechando ali. Querendo o toque a Nenê. Olha lá ela. Dominou. Puxou. É cercado. Prendeu. Esperou. Tá fugindo. Aberto pela direita. O apoio da Emily. Olhou pra área. O cruzamento com muita força na banca do gol. Salta. Atirando a Camila Ambrosi. Sala. Sai tocando bola para as cabulosas. Opa. Agarrada pela camisa. Não vai dar pra Ludmilla, viu? Ela tá inclusive fora de campo já. Há algum tempo. Há uns dois minutos ali no banco do Atlético. Há nove. Por isso a Ingrid Guerra vai entrar com a camisa dezoito. E a Bárbara também vai entrar. Lateral. Lateral direita ou esquerda? Vamos ver quem que ela vai tirar. Joga nas duas. Nação Azul. Aproveitar o tempo aí. Mais de 180 pessoas assistindo, né? Pelo canal Cruzei Nação Azul. E pelo BK Gameplay. Vou deixar o link aqui pra galera do BK Gameplay participar aqui, né? Pra participar desse sorteio. Faça com a nossa amiga Emily. Agora eu vou me inscrever no canal Cruzei Nação Azul para participar do sorteio do Manto Sagrado. Então vou deixar o link pra vocês aqui, ó. Pra você participar. Quem tiver aí, ó. É só clicar nesse link. Você que tá assistindo aí pelo Twitter e pelo BK Gameplay. É só você clicar aí. Mais de 68 pessoas no BK aí. Não é inscrito aqui no Cruzei Nação Azul. Corre cá e inscreva. Que você vai participar do sorteio das suas camisas. Já são 5.831, hein? Quem sabe pra final da live batemos aí os 5.840. Ajuda aí mais de 120 pessoas, hein? Dá aquela moralzinha aí. E vamos, Tabulosa. O Aço pensou Gerdau. Uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. Pressiona ali a saída de bola do Atlético. O Cruzeiro dá um picão à frente. Tenta fazer a ligação rápida. Carol. A bola lançada na direção da Ingrid. Vai fugindo da marcação ali. A Lu. Partiu com a bola dominada. Lu Gomes tocou pra Ingrid. Ingrid tentou devolver pra Lu. Meio que na fogueira chega na dividida forte ali. A Nenê. Tá valendo tudo isso aí. Driblou. Olhou. Tocou. Recebeu de volta. Grande jogada. Tentou o passe pra Ingrid. Vem na proteção ali. Pressionada. Protege. E bem. A Camila Ambrose. O Palma Zeredo. É. Fez o paredão ali, né? A primeira participação mais efetiva da Ingrid. Atacante do Atlético. Ingrid Guerra. Camisa 18. A bola pela linha de fundo. Sem perigo. Tiro de meta. 0 a 0. Enio Lima. É a final do Campeonato Mineiro. Informando o Gerdau. Com um show de imagens pra você no arroba Itatiaia e no arroba Itatiaia Esporte no YouTube. Vá lá e confira. E você? Ainda não se inscreveu no novo canal exclusivo de esportes da Itatiaia? Aí mascou. Não perca tempo. Siga. Arroba Itatiaia Esporte. Tá valendo não. Marcado impedimento. Parou, parou. Mai Mai. Mai Mai. Parou, parou. Rubem Júnior. Mai Mai estava no lance. Mas não valeu o Enio Lima. Imposição de impedimento pela direita. O Atlético vai pra batida por aqui. 0 a 0. Segue a decisão na Itatiaia. E aí todo mundo dando like no YouTube. 0 a 0. Informando o Gerdau. É um show de imagens pra você. Compartilhe. Curta essa emoção. Ligado no radinho. Olho na tela. Ligado no radinho do YouTube. A Itatiaia comandando a festa da final do Mineiro. Olha a bola recuada ali para o Cruzeiro. Recomeça. Faz o lançamento lá na ponta esquerda. Sempre na direção da Bianca Brasil. Tira a defensiva Atlântica ali. Vacilou ali no corte. Agarrada, puxada. Insiste. Tá valendo. Teve falta. Paulinho. É só pra informar. Ela já saiu. Mas antes de sair levou um amarelo. A Catiele está buscando a informação aqui. Porque foi num bolo louco que estava ali no meio campo. Uma falta que ela matou o contra-ataque do Cruzeiro. A Catiele havia levado amarelo. Ok? Tá falado aí. A Itatiaia dá notícia de tudo aqui. Não escapa nada. 15 minutos. 15 minutos. Tem tapa. Virar o Cruzeiro 0. Atlético 0. Tenta ser jogando aqui pelo lado esquerdo. Pressionado. A Bárbara dribla com estilo. Com categoria. Carrega. Prende. Abre aqui pelo lado esquerdo. Vai articulando bem a jogada com a Emily. Emily escapa. Faz a enfiada de bola. Era pra Soraya. Mas com muita força. Chegou a bola pra goleira Tati Amaro. Estava esperto ali. Pressionada pela Ingrid. Já faz a defesa. Vai sair jogando para o time do Cruzeiro. O tempo passando. Eu confirmo pra você. 15 e 15 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Natália Fiúza comentando na Rádio de Minas e também no arroba Itatiaí Esporte. Arroba Itatiaí. Olha o recuo feito errado ali. Tira. Afasta bem a Carol. Nath. O jogo é franco. Os dois lados com oportunidades. O Cruzeiro vem chegando. O Atlético nesse segundo tempo finalizando mais. Não só puxando o contra-ataque. Mas conseguindo finalizar mais ao gol da goleira Tati Amaro. E o Cruzeiro continua exercendo mais pressão. Ocupando mais o campo ofensivo. Jogando muito pelo lado. Agora também muito pelo lado direito. E não só do lado esquerdo. Por onde cai a Bianca Brasil. Que acabou sendo mais acionada nos primeiros 45 minutos. O jogo é bom. Agora vai crescendo também a ansiedade. A vontade de resolver logo. Ninguém quer levar para os pênaltis. Viu, Enio? Olha a jogada de inteligência da Ingrid. Escapa bem. Tocou. Mas bate nas costas da sua companheira. A bola fica dominada ali pelo Cruzeiro. Tentou sair jogando. No bate e rebate. Sobra a bola. Volta outra vez. Agora para o Atlético. As Vingadoras tentam articular a saída da defesa para o ataque na velocidade. Pode abrir aqui pelo lado esquerdo. Está abrindo desesperado. Está pedindo toque desesperado ali. A Emily. Bola para ela. Emily. Carregou. Rompeu a divisória do meu campo. Carrega. Tem a Ingrid como opção. Soraya também acompanhando. Ainda ela. Emily. Encarou. Levou no mano a mano. Caiu. Pé de falta. E vai levar perigo. Paula Zeredo. E amarelo merecido. A Emily é atacante viu Enio. Ela joga mais. Agora está jogando até bem aberta aqui. Bem aberta aqui pela esquerda. Porque ela joga improvisada. Hoje jogava como ala. Mas ela é levinha. É lisa de bola viu. Lisa de bola. A Isa Fernandes levou amarelo do Cruzeiro. Fez uma falta aqui para cima dela. Falta perigosa pela ponta esquerda. O Atlético vai para a bola alçada na área. A Soraya. Dezessete minutos. Dezessete minutos. Bom momento. E a Soraya tomando posição ali para o levantamento na grande área. Tem a Ingrid. Tem a própria Emily. Até a Carol. Zagueira foi lá para tentar deixar na sua marca. Expectativa. Bom momento no jogo. O Gerdau do Atlético. Cobrou direto na rede. Pelo lado de fora. Veja no replay do Arroba Itatiaia Esporte. No Arroba Itatiaia. No show de imagens da Rádio de Minas. Quase surpreendeu ali a goleira Tati. Ô Paulinho Azeredo. Ela avisou ali o ângulo superior esquerdo. Bateu bem na bola. A jogadora do Cruzeiro. Aliás do Atlético. E agora a alteração no Cruzeiro. Rubem Júnior. Está saindo a camisa dezoito. Mai Mai. Mai Mai deixando o campo. Número dezoito. Vindo aí Larissa Vasconcelos. A Larissa Vasconcelos. Ela tem a camisa de número dezessete. Alteração no Cruzeiro. Neste momento. O segundo tempo da decisão zero a zero. Informando o Gerdau. E o tempo passa. Já já eu confirmo para você. Vai ser jogando ali a Capitã Celeste. Dá um picão. A Capitã Cabulosa. Faça o lançamento e dá certo. Chegando a bola ali. Até a Bianca Brasil. Bianca Brasil no mano a mano. Não ganha. Dá Carol Bermudes. Que faz o corte isolando a lateral. Já cobrado o manual. Rapidamente a Isa Fernandes. Faça a ligação. Prende bola no campo de ataque. O time Celeste é o Cruzeiro. Que vai comandando as ações. A bola com o Marília. Marília tenta enfiar de bola. Olha o toque de primeira. Faz a movimentação ali. A Gabi Soares tentando articular. Insiste. Ingrid foi na admitida. Recuperação do Cruzeiro. É pelo lado esquerdo. A Clara avança. Dominou. Abriu. Lá pela ponta esquerda. No apoio. Já na participação. Está querendo o toque à frente ali. O Cruzeiro vai tentando. Se jogando ao ataque. E tem falta. E no lance anterior. Ficou sentida. A Rafa Andrade sentiu ali. Rubem Júnior. Acabou desabando aqui a Rafa Andrade. Está no ciclo central. Está se levantando. Nesse momento tudo ok com ela. Meio que mancando. Vai tentando voltar à sua melhor forma. O Cruzeiro tem uma bola parada. Pelo lado esquerdo do campo. De ataque. Melhor que um escanteio. Vai para a batida ali. No posicionamento. A própria Marília. Vamos ver quem vai para a bola. É o Cruzeiro que tem a chance na bola parada. Saiu do lance. A Bianca Brasil deixou para a Marília. Está ali no rebote. A Larissa Vasconcelos. Todo mundo lá no bololô. Da grande área. Preocupação para a Raíssa. Goleira atleticana. Combrou o fechado na banca do gol. Vai no desvio. Olha só. Abra no toque linda. Rafa sai para defender a Raíssa. Mais uma defesa importante ali. Já havia marcado irregularidade no choque. Mas chegou com perigo. Rubem Júnior. A Camila Ambrósio. A capitã da equipe. Ela se jogou na bola e atropelou todo mundo. Caiu de mau jeito. E no rebote estava lá a Rafa Andrade para tentar o cabeceio. Mas de forma tranquila para a Raíssa. A goleira do Atlético fez a defesa. Vai sair jogando para o Atlético. Zero a zero informando o Guerdão. Sai jogando. O Atlético pressionado pelo Cruzeiro. Aperta ali as cabulosas e as vingadoras com dificuldade saem jogando. Volta a pressão. Pelo lado esquerdo. Olha a Clara. Dominou. Mostrou a habilidade. Gastou um pouco. Rasga. Tira. Defensiva. Dá um bicão. O Caral armando contra a golpe. A bola volta recuperada agora pelo Cruzeiro. Faz a enfiada ali. O toque de letra. A tentativa da Bianca. Deu certo. Saiu na cara do gol. Escolheu o patrão. Defendeu Raíssa. Mais uma vez. Emitando o que seria o gol das cabulosas. Uma defesa espetacular da Raíssa. Agora caiu. Que defesa. Veja lá. Imagem outra vez do replay do YouTube. Arroba Itatiaia. E arroba Itatiaia Sport. Uma defesaça. Ô, Rubem Júnior. Que lance, Enio. O melhor lance. A chance mais clara de todo o jogo. Ela tinha opção também da Bianca Brasil. A Gabi Soares foi caminhando com a bola. Entrou na grande área. Cara a cara com a Raíssa. Dava pra ter colocado essa bola. Dava pra ter rolado essa bola também. Pra Bianca Brasil. Ela bateu. E que leitura espetacular da Raíssa. Ela caiu pro canto esquerdo pra defender. E aproveita também pra dar aquela esfriada. Valorizada. Raíssa. A goleira das Vingadoras. O Atlético se segurou nessa 0x0. Informando o Gerdau. Ô, Enio. Aproveitar enquanto o jogo tá parado. Pra fazer aqui uma observação sobre posicionamento do Cruzeiro. A entrada da Larissa Vasconcelos. Ela entra um pouco mais atuando pela esquerda. É uma atacante de velocidade. E a Bianca Brasil. Que atuava mais por esse setor. Ela tem liberdade agora. Ela cai pelo lado esquerdo. Ela aparece também aqui pela direita. É a jogadora mais talentosa desse time. Então ela não guarda muito posição. Ela tem liberdade pra ocupar todos os espaços. E a Gabi Soares. Camisa 95. Que foi quem inclusive teve a chance agora há pouco. Ela é a jogadora mais avançada. Quem mais ocupa ali dentro da área também. É como se fosse a atacante de referência do Cruzeiro. Neste momento. Mas todas as meninas ali da frente. A própria Larissa, a Bianca, a Gabi Soares. A Mari Pires, camisa 27. Todo esse movimento. Vai voltando a bola. Atenção, Bianca. Brasil bateu. Marcou. 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 Gol. Zero. Zero. Gol. 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 Do Cruzeiro. Cabulosamente, Bianca. Brasil dá um show pras cabulosas. Bianca, Brasil. Artilheira. Ela conhece. Ela não perdoa. Na rede. Pra matar a sede do torcedor Celeste. Comemora. Vibra como nunca. Bandeiras agitadas do Itepa. É gol do Cruzeiro. Cabulosamente, Bianca. Brasil brilhando a camisa 10. Um para o Cruzeiro. Zero para o Atlético. Um para as cabulosas. Zero para as vingadoras. Rubem Júnior. As vingadoras estavam tentando, buscando e conseguiram entregar o jogo aqui no seu setor defensivo. A saída de bola errada mais uma vez. Ela sobra nos pés da Bianca, Brasil. É o nome da temporada. Ela chega no gol de número 12 do campeonato estadual. Artilheira disparada. 27 anos. Ela que já passou pela seleção brasileira de base. Veio do Palmeiras. Tem todo um peso e joga muito a camisa 10. Aí cara a cara com a raíça. Ela deu um tapa seco no canto direito. Lá dentro. As cabulosas saem na frente. Um a zero. Bianca, Brasil. Bianca, Brasil. Fazendo um a zero para o Cruzeiro. Porque como eu falava, o Cruzeiro agora muitas meninas ali próximas da área tentando recuperar essa bola. Forçando o erro do adversário. O Cruzeiro consegue fazer isso e aí a bola cai justamente nos pés dela. Que é a jogadora mais talentosa dessa equipe. Falava da liberdade que ela vinha tendo. De não ficar só presa no lado esquerdo como foi nos primeiros 45 minutos. Mas de se movimentar dentro de todo o campo ofensivo. Ela recebe, finaliza muito bem. Tem a tranquilidade que tem que ter uma artilheira, uma atacante da qualidade dela. Para fazer esse um a zero. Reflexo do que foi o jogo até aqui. Neste momento, 25 da segunda etapa. O Cruzeiro teve mais chances. Portanto, um a zero no placar é merecido. Eu escantei o Jajá. Alteração e formação para você. A bola erguida na grande era. Voltou para o Cruzeiro. Driblou bonito. Chutou em cima. Na conclusão da Rafa Andrade. Opa! A Vantressa vai para cima. Ela tirou a cara ao Bermudes com a cinco. E colocou a Pavi. Pavi, camisa 26. É atacante no Atlético. Pavi, 26 entrando no time do Atlético. Vai para o tudo ou nada. Está querendo o gol da igualdade. Mas o escanteio agora é do Cruzeiro. Está querendo mais umas cabulosas. Levantamento é feito. Olha lá. A jogada tentativa foi feita. Ali da Mari Pires. Chegou a Gabi Soares também. Perdeu o contato. Linha de fundo. Saem jogando. E o gol você pode rever no YouTube da Itatia. Com imagens para você aqui do jogo. Do clássico. Vale o título do estadual. Um para o Cruzeiro. Brilhou. Brilhou. A Bianca Brasil. Opa. E vendo pelo YouTube aqui depois o replay do gol do Cruzeiro. Coincidência ou não. A Carol foi quem furou no lance que sobrou para a Bianca Brasil fazer o gol do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro abriu o marcador. E só um detalhe. A Bárbara que a gente falava. Ela foi lá para a direita mesmo. Até ia comentar. Pedia a Nath para comentar. O Atlético mudando o esquema e colocando a Emily mais aberta aqui. A Bárbara lá na direita. A observação do Paulo Azeredo. Opa. Fechou o tempo ali. Natália Fioza. Isso. É porque o Atlético precisa adiantar a Emily. É uma das jogadoras mais talentosas do Galo. Inclusive é a artilheira do time na competição. A Emily acabou jogando muito recuada. Até porque ela não teve muito espaço para fazer esse processo do vai e vem. De explorar a velocidade pelo lado do campo. Explorar o espaço. Então agora ela é adiantada. Coloca-se uma lateral de ofício na posição. E a Emily pode jogar mais próxima do gol. Olha a pressão ali do Atlético. Ele no gol de empate. Tira. Defensiva Celeste. Quase 20 mil onlines. A Itatiaia está bombando nos canais. Arroba Itatiaia e no Arroba Itatiaia Esporte. Mais uma conquista nesse timaço do primeiro time da Rádio de Minas. Vamos lá galera. Deixe o seu like. Você que está curtindo a transmissão no radinho. Confira as imagens no Arroba Itatiaia e no Arroba Itatiaia Esporte. Está bombando. Só falta o seu like. 1 a 0 Cruzeiro contra o Atlético. Aqui na final do Campeonato Mineiro do Independência. A bola volta para o Atlético. Vai lutando ali. As Vingadoras não se entregam. Vão à luta. A bola erguida na grande era. Passa por todo mundo. Liga de fundo. Tiro de meta. O tempo passa. Eu confirmo para você. 27 minutos. 27 quase 30 minutos. 1 a 0 para o Cruzeiro. Gol marcado pela artilheira Bianca Brasil. Ela tem sido decisiva. É a artilheira que não perde. Que vai à luta. O Atlético também está querendo empate para forçar os pênaltis. Jogo bom. E aí Itatiaia acompanhando. Ditando o ritmo das batidas. O seu coração é clássico. A Rádio de Minas não perde clássico. A bola fica dominada pelo Cruzeiro. No campo defensivo com a Camila Ambrásio. Pressionada. Vem a Ingrid ali para cima dela. As Vingadoras vão à luta. As cabulasas se defendem. A bola se perde lateral. É reposição. É manual para o Cruzeiro pela direita. Vai tomando posição a Isa Fernandes para a Fazenda Cobrança. Chama atenção ali da Gabi Soares. Tentou o lançamento à frente para a Marília. O árbitro não havia autorizado. Manda voltar. Recomeça outra vez o jogo. Aqui no Independência. Sim, Itatiaia. É só alegria com o futebol alto astral do jeito que a galera gosta. Daqui a pouquinho você vai ficar ligado na grande resenha esportiva. Com as últimas informações do Atlético, do Cruzeiro, da América. Seleção Brasileira. Terça-feira tem jogão. Brasil e Argentina. A Itatiaia vai contar tudo para você direto do Maracanã. A bola volta a ser escutada aqui pelo meu campo. Teve falta. O árbitro em cima do lance paralisa e marca. É posse de bola atleticana. Paula Zerendo. É aqui pelo lado esquerdo. O Atlético forçando um pouquinho mais por aqui. Com a Soraya sempre muito aberta. E vai tomando posição Carol Arcanjo. Procura ali. Tem a Ingrid abrindo os braços lá na meia-lua da grande área. Bola levantada na sua direção. Saltou para cortar. Aliviando ali. Olha a confusão. Turbuto tirou a Camila. Voltou o rebote. Pode bater para o gol. Ainda ela. Soranga. Protegeu. Abriu na direita. Vai ter a Lu. Fazendo levantamento na grande área. A Ingrid vai na disputa. Vai no choque. Saiu da meta. A goleira Tati não evita. Escanteio. Segue a pressão Paula Zerendo. É pressão. Pressão do Atlético agora com muita bola alçada na área. Lançamento da esquerda. Lançamento da direita. Agora foi a Bárbara. Que é lateral canhota como disse a Nath. Ela mandou de direita mesmo aqui o lançamento dentro da grande área. A Soraya vai cobrar o escanteio lá pela ponta direita. Mas antes. Atendimento dentro de campo ali para a zagueira do Cruzeiro. Sentindo câimbras. É a quarta decisão seguida entre Cruzeiro e Atlético. O Atlético venceu as três últimas decisões. É o atual campeão. Mas o Cruzeiro está querendo voltar a ser campeão. Depois de 2019 que foi a sua última conquista. A perna esquerda dela por ali. Muita câimbra. O pessoal tomando muita água na parada também. Agora só um detalhe. Teve uma troca de insultos que foi lá do campo defensivo do Atlético. Até a ponta esquerda aqui do Cruzeiro. Ponta direita, perdão. Entre a Soraya que vai cobrar o escanteio. E também a Rafa. Ficaram aqui que eu vou dizer uma coisa para você, viu, Enio? Só naquelas palavras maravilhosas, viu, Enio? Troca de mensagens. Vai então em posição ali para a cobrança à Soraya. Para o levantamento na grande área. O Atlético está querendo um empate. Cruzeiro se defende. Vai ter o levantamento no Bololô lá na confusão. Está chegando ali. A Camila está conversando, saindo ali. Vai ter o levantamento. Já já ela vai voltar o jogo. Vai a Soraya para a cobrança e o escanteio para as Vingadoras. Cobrou fechado na banca do gol. Na confusão, toque de cabeça. Está valendo. A bola vai soltar aqui pelo lado esquerdo. Atenção, vai ter o novo levantamento ali da Bárbara. Tentou no tumulto, no choque. Afasta, tira, alivia. No complemento da Gabi Soares tenta armar o contra-golpe. Não consegue. Volta a bola agora para o time Elfinegro. É o Atlético que vai articulando a jogada. A tentativa aqui da Carol. Virou com muita força lá pela direita. Correu, mas não alcança. Na tentativa a Emily. Linha de fundo, tiro de meta. Respira, vai sair jogando o Cruzeiro. O jogo parado. Desabou ali a Rafa Andrade. Carimbada, né? Foi carimbada ali pela Dayana. Tomou uma bolada, viu, Eni? Ficou até 100 A na hora, mas tudo ok com ela. 1 a 0, Cruzeiro. Estamos com 31 minutos. Eu confirmo o tempo para você, Alô. Galera, é hora de se ligar. A Nação Azul, a turma que está aí no BK Games aí, ó. Play, daquela moral, mais de 126 pessoas. Inscreva, inscreva no canal aí, gente. Ajuda aí. Quando tiver jogos, a gente vai estar transmitindo para vocês aí. Mas ajuda os canais aí. Quem está no Cruzeiro Nação Azul, não é inscrito, também inscreva. Vou deixar o link aqui no Cruzeiro Nação Azul e no BK Games para você clicar para vir cá no Cruzeiro Nação Azul. A galera está no BK Games aí. Para vir cá no Cruzeiro Nação Azul, inscrever no canal, concorrer, solteio, hein. Que camisa que vai ter, hein. Assim vai bater as metas aí. O link está na tela aí, galera. É só clicar. Tanto está passando o jogo, o que está passando em um, está passando no outro. Então, a turma que está no BK Games aí, 130 ao vivo agora. Dá aquela forcinha, inscreva no canal aí. O link está na tela. Clica no link e você vai estar aqui inscrito no canal. Escreva assim, acabei de escrever agora, mano boca. Dá aquela moralzinha aí. E as cabulosas estão vencendo de 1 a 0, hein. A Carol, Carol Arcanjo, recolhe Carol. Abre aqui pelo lado esquerdo para a saída da Bárbara. Pensionada, toca, avança, faz a ligação rápida. Vai fugindo ali a Dayana. Recolheu, trabalhou ainda a Dayana. Aponta o melhor caminho. A marcação está forte ali, com dificuldade de articular o Atlético. Vai girando de um lado para o outro. As Vingadoras, hein, ação. Prende bola, espera. Olha o lançamento. Com muita força na grande área. Chegou cortando, aliviando na primeira tentativa. Gabi Soares voltou, brigando muito ali. Insiciu a Nenê. Acaba cometendo falta. Parado o jogo. Falta e para cartão, Paulo Azeredo. É, deixou o braço ali a Dayana para cima da Rafa Andrade. Ela levou a pancada. Está sentindo ali, se contorcendo no chão, no gramado. Vai ser atendida pela própria companheira agora, a Isa. Veu que está parada aqui. O departamento médico do Cruzeiro foi chamado. 33, Nenê. 1 a 0, informando o Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. 33 minutos. 33 minutos. Etapa final de jogo aqui na Independência. O Cruzeiro vai vencendo. da Médio pelo placar de 1 a 0. Opa! E a Dayana levou o amarelo, tá? Essa falta aí que ela deixou o braço. Recebe o cartão amarelo a Dayana. Nath Fiuza. O jogo é disputado e nada tão definido e nem decidido. Até trava a língua, Nath Fiuza. É, nada definido ainda, né? O Cruzeiro tenta dar uma controlada no jogo neste momento, porque tem a vantagem no placar. É um jogo tenso, por ser uma final, jogo único. É margem de erro muito pequena, né? Então, o Cruzeiro tenta agora controlar o jogo e o Atlético tenta forçar com todas as suas alternativas. Colocou mais uma jogadora de frente, a Pavi, camisa 26, para ter mais volume ofensivo, para não ficar também só dependente de uma jogada de contra-golpe em velocidade. Mas nada definido ainda. As duas equipes ainda trabalhando para tentar fazer gols. Na Itatiaia, você vibra primeiro com o marcou, marcou. Aqui o gol, sai primeiro. Tira, alivia. A tentativa de avanço do Cruzeiro lá pelo lado esquerdo. Afastou bem na bola. Articulando ali a Bárbara, cortou e isolou a lateral. Já cobrado o manual. Vai para o ataque o Cruzeiro. A jogada da Mari Pires. Insiste o Mari Pires. É cercada, tocou. Encontrando ali a autona do gol. A Bianca Brasil, artilheira. Protegeu, protege bem a bola. Rola, ecoando até a capitã Camila Ambrosio. Faça ligação pelo meu campo. Vai e sai jogando agora com a Larissa. Lançou com muita força. Tinha a Marília aberta aqui pela direita. Deu um joinha ali. Deixou o like à distância para a sua companheira. No lançamento a enfiada de bola da Rafa Andrade. Vai e sai jogando agora outra vez. O Atlético Tempo passando. Estamos com 35 minutos. 35, 10 para chegarmos aos 45. Minutos importantíssimos. Os finais aqui na Independência. Vai e sai jogando pelo lado esquerdo. A Emily avançou, tocou mais errado na bola. Parou na marcação da Rafa Andrade. Lança a Rafa Andrade para quem? Para ninguém. Pede calma. A Raíssa vai sair jogando outra vez para o Atlético. As Vingadoras se lançam. Há um ataque lá pelo lado direito. Recebe o passe e assistência. Vai tentar sair jogando agora a Bárbara. Uma bola longa com muita força. Tentou chegar primeiro, mas não consegue. Cortou o Cruzeiro. Alivia manual. Rapidamente já cobrado pelo Atlético. Vai lançando a bola lá para o campo de ataque na área. Está pedindo a Ingrid. O lançamento é feito para ela. Salta de cabeça. Afasta. Voltou a bola. No corte ali da Paloma Maciel. Olha o chute da Carol. Carimbou. Ficou a bola agora com a Bianca. A Bianca Brasil que é artilheira. Já olhou. Já viu passando. Aberto pelo lado direito. A Marília. Grande jogada da Bianca. Parou. Encarou. Ainda a Bianca. Tem livre sozinha ali. A Gabi Soares lançou para a Marília. A Marília recebe. Domina. Briga. Batalha. Ajeitou a bola. Vai ficando agora com a Gabi Soares. Domina a Gabi. Projeta-se ali ao ataque. Caiu desequilibrada. Queria falta. O árbitro disse que não. Retomou bonito agora. A Rafa vai experimentar. Está ali. A tentativa. O chute foi feito pela Larissa Vasconcelos. Mas... A Raíssa goleira do Atlético. Oi. Está tendo uma pequena reunião entre o quarto árbitro e também alguns membros. da Federação Mineira de Futebol. Aqui a Belenro Gramado. Porque a Dayana teria recebido dois cartões amarelos. Então, nesse momento, a Federação Mineira... Diga. É porque tem que saber o seguinte. Naquele lance que teria sido o pênalti e foi falta, ela teria tomado um. Tem que saber se ele anulou aquele cartão depois que não foi pênalti mais. Porque ela tomou dois. Porque depois ela tomou outro aqui. Olha a bola dominada. É a Ingrid. Acabou desarmada. Clara. Foi clara na jogada. Recolheu. Recebeu. Ganhou. Abriu para a Bianca. Bianca Cá também é sua marcadora. Carrega a bola aqui. Escapa bem. Artilheira. Faz o lançamento. E fera de bola para a Marília. Tira. A tanta no lance. Cortando ali. Aliviando. A auxiliana defensiva. A Bárbara. Cortou. Voltou a bola. Ainda pelo lado. Esquendo. Mas controla. Agora vai ditando a saída de bola. O Atlético com a Carol. Carol vira. Aqui pelo lado esquerdo com a Emri. Emri. Recolhe. Recebe. Lefante da cabeça. Procura. Ameaça partir para cima. Aqui pelo lado esquerdo. A Neném. Tem aberto. Também ali. A Dayana. A bola chegando até a 21 Emri. Emri. Recebeu. Olhou. Pode bater para o gol. Grande jogada. Encarna a marcação. Acaba se atrapalhando. Corta a Rafa Andrade. Está valendo tudo isso aí. É um perde e ganha danada. E a bola recuperada pelo Atlético. E agora teve falta o árbitro. Paralisa. Chama. Ânimos exaltas. Tem que buscar a calma nesse momento. Paula Zeredo. É. Agora o pessoal acho que vai chamá-lo ali, viu? Vai chamá-lo ali. Apesar de que a Emri também caiu aqui no gramado. Tem que saber se aquele cartão lá foi ou não foi, viu gente? Porque dois cartões. Eu tenho certeza que ela tomou. Paulinho sempre atento, hein? Ele anulou o cartão, mas não sinalizou para ninguém. Ele mentalizou a anulação, né, Enri? Essa aí, sempre atento também o nosso Rubem Júnior esclarecendo tudo. A Pavi já se recupera ali também. Jogo reiniciado. Estamos com 38 minutos, quase 40. Tudo esclarecido então. Tem apenas um cartão. A Dayana do Atlético. A bola lançada pelo lado da esquerda. As cabulosas vão segurando o placar. Fala galera aí. Muita gente assistindo aí. Mandar um abraço aí para a Mariana. Para o Oliveira. O Deber e Silva. O Everaldo. Está aí a Mônica. A DS. Está aí o Romário Andrade. A Marta sempre participando aí. A turma que inscreveu no canal. Vou deixar o link para vocês, galera. Tem muita gente lá no BK Games. Então dá aquela força. Inscreva no canal aí para os concorrer ao sorteio. Agora são uns 320 pessoas assistindo a live aí. Pelo Cruzeira Ação Azul. E pelo BK Games. Dá aquela força aí. Fortalece aí. Toda vez que tiver jogo aí das cabulosas. E dos garotos da base. A gente vai estar transmitindo para vocês aí. Todo mundo sabe que não pode, né? Tanto que acabar aqui. Eu vou cancelar já para não ter problema aí. Para não bloquear o canal. Então dá aquela forcinha. Inscreva no canal aí. Quem puder ajudar o canal aí. Com o Pix aí. A Cruz Itália 1921. Arroba Gmei.com Aquela braça cabulosa. O título vai ser nós. Então inscreva no canal. Ajuda a gente aí. E no Cruzeira Ação Azul. Vai rolar sorteio de camisa, hein? Assim que vai bater 10 mil inscritos. 7 mil. Vai ter sorteio. Então venha participar aí. O link está na tela. Vou pôr agora, hein? E quem inscreveu. Escreve na tela aí. Acabei de escrever agora, mano boca. Aí, ó. Mais um inscrito aí. Então ajuda aí no Cruzeira Ação Azul. E no BK Games. Escreve nos dois canais. Que a gente já está transmitindo. O canal que bloqueia a cara. Vai põe no outro. Beleza? Muito bem. Pau Língua zerando conosco nessa transmissão. Está bombando no YouTube. Arroba em Tatiaia. E no arroba. Em Tatiaia Esporte. A bola se perde na lateral aqui. E o... Um abraço aí para o Romário aí. E a galera aí de... Repouso Sul. De Minas Gerais. Tamo junto. Cabulosas. Esse aí. Um abraço para o Romário Andrade aí. Tudo de bom para você e para sua família. E na Rádio de Minas. Bombando no YouTube. Falta você deixar o seu like. Paulinho deu a dica. Deixe o like e sai gol. E a bola chega aqui. É o ataque do Atlético. Que não se entrega. Vai. O ataque mais uma vez. Paulo Nazeredo. Vai de novo. Com a Soraya. Soraya está toda hora aqui eletrizante. A baixinha Soraya. Quer empatar o jogo de qualquer jeito. 1 a 0. O Cruzeiro vai vencer e ser o campeão. A Soraya já saiu ali. Já deixou para a cobrança da camisa de número 15. Que vai tentando ali. A Emily saiu do jogo. Entrou a Spindler. Tentando o passe. Agora a Iara. Faz o lançamento mais errado. Tira a bola. Olha a Bianca. Brasil. Dribla bem. A sua marcadora. Recolhe e trabalha. Bola de segurança. Recoada. Recomeça. Chega a ligação rápida ali. No campo de ataque. Com a Rebeca. Rebeca olhou. Clareou. Chegou. Boa bola. Chegando o ataque do Cruzeiro. Marissa Vasconcelos. Ajeitou. Recebeu de volta. Vai ter o levantamento na área para a Rebeca. Tava on. Tava atenta para fazer o corte ali. Tirando a Carol. Afasta o perigo para o time do Atlético. Foi puxada. Lugomes. É falta em cima dela. Rubens Júnior. Falta em cima dela. Setor de defesa. Olha o Atlético. Esse Rubens Júnior é danado. É o The Flash. A bola voltou. Lá da esquerda. Vai tentando ali a Soraya. Encarou. Driblou. Ainda a Soraya foi atropelada. É falta. Mandar um abraço aí para o Hildeberg. Aí, ó. Cabulosa. Panaíba. Piauí. Santo Antônio do Monte. Minas Gerais. Estamos juntos. Cabulosa. E aqui. Está pedindo aí. Transmitindo a finalíssima. E o Cruzeiro vai vencendo uma zera campeão. Pensou, passou. Pensou, Gerdau. Uma empresa brasileira de nascimento em mineira. De coração é falta. Perigosíssima. Vai tomando posição Soraya. Soraya está ali ajeitando. E também a Rebeca. Aliás, está chegando ali para a cobrança perigosa. Trens na barreira. Instantes finais, 43. Atenção, cobra a falta direto. Apenas acompanhou a Tati Amara. Ela se perdeu a linha de fundo. Paula Zeredo. E aí, galera. Se vocês quiserem participar do sorteio. Está aí. Sorteio de camisa do Cruzeiro. Mas tem que ser inscrito no Cruzeiro Nação Azul. Tem que ser inscrito no Cruzeiro Nação Azul. Canal principal aqui. Vou mandar o link. E a Marta pediu. Marta, quando é transmitido para o YouTube. Dá para me transmitir. Mas quando é para a televisão, dá não, Marta. Na televisão, na hora. Só eu pôr na tela. E já me bloqueia já. Tanto que eu pus e vou tirar assim que acabar o jogo. É só para vocês assistirem aí. Beleza? Então está aí, galera. Quem puder ajudar aí. Inscreva no canal. Com o Correio Sorteio de camisa aí. Fortalece, Cruzeiro Nação Azul. E um Porto Seguro pegando fogo. Tanto calor. Quando eu ponho assim, galera. Porque é publicidade, tá? Aí eu vou e tiro da tela. Spindler também. Da Ingrid. Da Iara. Para renovar o fôlego, o ânimo desse setor ofensivo. Para lutar até o fim. Buscar pelo menos um empate. Levar para os pênaltis. Trilhas de futuro. O maior programa de cursos técnicos da história de Minas. Atenção. Estamos já com 44. Vejamos qual tempo será crescido. Daqui a pouco vai subir a plaquinha aqui do Independência. Um para o Cruzeiro. Zero para o Atlético. As cabulosas. Prendem bola no campo de ataque. As Vingadoras se defendem para buscar o contra-golpe. Não se entregam. Com muita raça. Vai tentar sair jogando aqui pelo lado esquerdo. Chega na marcação ali. A Carol Bermudis. Protege. Sete. Repita. Sete. Sete minutos. Sete minutos. Vamos até os cinquenta e dois. Haja emoção. Meu coração acelerado. Bateram mais forte aqui no Indepa. Vai ser jogando o Atlético. As Vingadoras. A bola aberta lá pelo lado direito. Recolhe. Recebe. A Bárbara tenta fazer a conexão à frente ali. Ligando o tubo rapidamente. Protege. É a saigada. Dribla. Passa para lá. Para cá. Insiste. Ainda ela lutando bastante. A Yara acabou ganhando o manual. Já cobrou. Recebe. Prende bola lá pelo lado direito. A Ingrid está aguardando a jogada. Ela adiantou demais. Vem da cobertura. Afasta. Paloma Marcial. Isolanda lateral. É manual. É lá pela direita no campo de ataque. O Atlético se arma outra vez. Querendo o gol de empate. O Cruzeiro se defende. É a grande decisão do Campeonato Mineiro. Feminino de futebol. A Itatiai acompanhando. Em mais uma jornada épica. Histórica da Rádio de Minas. Que está bombando no YouTube. A bola foi lançada na área. Tem um desvio. Ganha escanteio. Escanteio para as Vingadoras. Paulinho. É a pressão final. O Atlético vai para o Abafa. A Soraya vai cobrar na ponta direita. É bola voadora na área do Cruzeiro. O N1 a 0 Cruzeiro. Vale tudo. Atenção. Vai para a bola. A Soraya levantou na banca do gol. Olha a confusão. O choque ali. Pode arrematar. O chute à frente. Carimba a marcação. Muita gente à sua frente. Tentou. Ali. A Spindler chutou. Mas carimbando a sua adversária. A bola volta ainda pelo lado esquerdo. É o Atlético que pressiona. Na ponta esquerda vai tentar. Insiste na tentativa de cruzamento da grande área. Mergulhou ali travando o momento certo. A Rebeca. A bola volta lateral. Já cobrada. É o Atlético. Está querendo o gol de empate. Vem na marcação agora. Já na experiência ali. Auxiliando a Bianca Brasil. Dá um chutão à frente. Tome pressão. 47 minutos. 47. Vamos até os 52. 5 minutos finais para conhecermos a grande campeã. Mineira deste ano. Vai se enxergando agora rapidamente pelo meio campo. O time do Atlético. A Lu faz o lançamento longo lá pela direita. Volta a bola se articulada. Está tentando. A Pavi está aguardando o toque. Aberto pelo lado direito. Vai ter o levantamento na grande área. Ainda no Gomes. Cruzou. Atenção. Corta. Afasta. Tirando. A Rebeca isolou. Afastou errado. Voltou a bola aí para o Atlético. As vingadoras insistem. As cabulosas se defendem. Entrou pela área na habilidade. Cortou a primeira. Cortou a segunda. Tentou. Afasta. Tirando. Camila Ambrósio. Está valendo ainda. Vem no auxílio. Agora da defensiva. A Bianca Brasil. Acabou perdendo. Ganhou ali da Ingrid. Na moral. Sai jogando. Olha a Bianca. Na passada larga. Tenta o chute. Mas nem chegou a sair. Já está jogando mais. Sentiu. Entrega porque sentiu. A Soraya. Deu um pique aqui atrás da Bianca Brasil. Na hora que ela deu o pique. Do jeito que ela deu o pique. Ela caiu. Câmbra fortíssima na panturrilha direita. Está caída ali a Soraya. Está correndo desde que começou o jogo. O Cruzeiro vai se segurando. E após quatro anos. Vai levantando. O Caneco está vencendo. O jogo está parado. O jogo parado. Minutos finais. Aí vale mais. A entrega. Porque vem câmbra. Vem dores musculares. A situação complica. Natália Fiúza. Mas o Atlético vai à luta outra vez. Não se intimida. Vai evoluindo. Agora para o campo de ataque. Caiara. Partiu com a bola dominada. Buscou a tabela. Faz a proteção. Ali a Tati. Seu errado. Opa. Pênalti. 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 Está marcando o árbitro. E pintou o cartão. É pênalti para as vingadoras. Paula Zeredo. A Nath vai ter aí o replay do lance. Mas foi no mínimo atabalhoada. No mínimo. No mínimo atabalhoada. A Rafa vai para cima da arbitragem. A própria goleira do Cruzeiro também. Que levou o amarelo. Está marcado o penal. Inclusive pela bandeira. Pênalti para o Atlético. A Pavi ficou levando a Piolice. Contou a Cendores. Natália Fiuza em cima do lance. Uma roupa e Tati. As imagens também para você conferir. Mas o pênalti. É. O pênalti é cometido principalmente pela goleira do Cruzeiro. A Tati Amaro. Porque a Clara. Que é a camisa número 6. Ela tenta fazer a proteção. E a Tati sai completamente desgovernada. E ataca ali. Consegue alcançar. Consegue alcançar a jogadora do Atlético. Pênalti bem marcado pelo juiz. Uma pena para o Cruzeiro. Porque faltavam cerca de 3 minutos para a partida acabar. Agora a responsabilidade nas mãos da Tati Amaro. A goleira camisa 31. Para tentar segurar esse resultado. O Atlético que vinha se esforçando. Lutando contra o calor. Contra as câimbras. O desgaste físico. Para tentar chegar ao gol de empate. Não desistiu do jogo. Não abdicou de buscar o seu gol. Pode ter agora a oportunidade de empatar o jogo. Soraya. Soraya. Ai, Tati. Ai, você vibra primeiro com o marco, marco. É pênalti para o Atlético. Aos 50 minutos é a chance das Vingadoras. Está lá. A Tati Amaro. A goleira do Cruzeiro tentando pegar. Vai para a bola. Soraya. Olho no olho. Pé na bola. Bateu. Defendeu. Tati Amaro. De forma espetacular. Espawn. E evitando. Gabulosamente. Tati Amaro defendeu. No pênalti. Na cobrança da Soraya. Leva o torcedor. Se naixa loucura. Paulo Azeredo. Sensacional, Enio. Ela foi buscar no cantinho. A Soraya bateu colocada. Ela foi buscar. Ela batia no peito e falava. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ela pegou. A herói do jogo. Tati. 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 Espetacular. O Cruzeiro vai vencendo. 1 a 0. Para levantar o careco, Enio. Trilhas de futuro. O maior programa de cursos técnicos da história de Miras. Que jogo, amigos. Pensou, mas o pensou, Gerdau. Uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. É um momento épico. Gerdau. Brilhou. A Tati Amaro pegando a cobrança de pênalti da Soraya. É joguinho. É emoção. É o futebol feminino bombando nas redes sociais. Bombando no YouTube. Arroba Itatiaia. Arroba Itatiaia Esporte. Vá lá e confira. Olha a bola lançada. Agora para a Marília. Entrou pela área. Encebeu. Encolheu. Olhou. Está fechando lá pelo lado esquerdo na aproximação. Querendo bola. Larissa Vasconcelos. Ainda a Marília. Protege. Puxa para um lado. Puxa para o outro. Foi deslocado. Empurrado ali. Queria o escanteio. Está ganhando. Está ganhando o tempo. Aos 51 e 30. Achei emoção. Rubem Júnior. E que emoção aqui. Da comissão técnica do Cruzeiro. Com a defesa da Tati. Que coisa espetacular. Cruzeiro vai se segurando. Finalzinho de jogo. 1 a 0. Informando o Gerdau. As cabulosas podem conquistar o título do estadual. Já que o último foi em 2019. Quebrando a hegemonia das Vingadoras. Escanteio. Vai tomando posição para fazer a cobrança aqui pelo lado direito. Vai ter o levantamento lá na grande área. 52. 52. Rafa Andrade. Está ali. Próxima. A Larissa Vasconcelos. Espera autorização. Muita demora. Agora sim autoriza o árbitro. Reclama ali do posicionamento das atlanticanas. Agora sim. Cobrado escanteio. Protegeu. Ih rapaz. Epa. Fechou o tempo. Como diz o Thiago. Fechou. Ih. Rubens. Fechou o tempo. Mas que coisa hein. Aqui. Estava protegendo a Larissa. Aí acabou chegando com tudo. Atleta do Atlético. Ih. No meio da confusão. Vamos perder na boa turma. Vamos tranquilizar. O jogo vai. Vai pegando fogo nesse finalzinho hein. Vai pegando fogo nesse finalzinho. Amarelo. Amarelo pra pavir. O torcedor celeste na contagem regressiva. Pra soltar o grito de campeão. As cabulosas vão prendendo bola. As vingadoras não se entregam. Teve um pênalti. Mas aí brilhou. A estrela da Tati Amaro. Um jogo decisivo e empolgante para todos. Aqui no Depo. Vai acabar. Acabou. Zero, 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 zero. Ai, ai. O Cruzeiro resplandece no campeonato mineiro feminino de futebol. As cabulosas vibram, comemoram como nunca Cabulosamente cruzeiro, esporte clube, campeão mineiro feminino de futebol Depois de 2019, quebrando a hegemonia atlanticana De três conquistas seguidas, volta a ser campeã Concedoras, jogadoras, comissão técnica Vamos às lágrimas, suor e lágrimas Para descrever essa emoção, neste momento, Guertal Aqui no gramado do Independência Neste momento, Guertal, sensacional, cabulosas campeãs mineiras de 2023 Que festa, comemora, vibra como nunca o torcedor celeste O Benjúnior, Paulo Azeleno Muita festa neste momento O Cruzeiro conquista, depois de 2019 O título do Campeonato Mineiro Feminino Depois de ter uma campanha espetacular na primeira fase Teve a melhor campanha, com apenas um empate Foram quatro vitórias Vamos tentar ouvir aqui A artilheira da competição A Bianca Bianca Vem falar na Itatiaia Vem falar na Itatiaia Porque eu acho que um título Com todo o contexto de um título Você que teve Artilharia da competição Marco gol na decisão Pênalti pegado No finalzinho O que você pode falar sobre o sentimento do título pelo Cruzeiro? Cara, eu poderia falar do meu gol Eu poderia estar falando de tudo Mas o que a Tati passou Naquele jogo que todo mundo lembra Do Corinthians A gente sabe o quanto ela ficou mal E o clube abraçou ela E hoje ela está decidindo O título pra gente Não foi o meu gol Foi a defesa dela que decidiu tudo Então ela fez total diferença pra gente Pra mim o mérito é todo da Tati Esse grupo maravilhoso O Cruzeiro merece Não só pelo futebol que a gente mostra aqui dentro Mas tudo de estrutura que a gente tem Se comparar a estrutura do Atlético com a do Cruzeiro É imensamente maior Então que o Cruzeiro sempre seja No patamar maior Todo mundo respeite Porque esse aqui é um clube grande pra caramba E eu estou feliz demais representar essa torcida Você que tem uma experiência no futebol feminino Seleção brasileira Passou pelo Palmeiras também E chega no Cruzeiro O Cruzeiro conquista hoje O seu segundo título do estadual O que que mudou E o que que o Cruzeiro está evoluindo Em seu futebol feminino Pra concretizar com o título Isso aqui é muito pouco Isso aqui é pra coroar o nosso ano A gente ainda tem a Leite do Campo Que vamos buscar também Mas isso aqui é pra coroar esse ano Mas ano que vem tem muito mais O Cruzeiro pensa muito grande Merece muito mais E a gente vai trabalhar muito Pra que ano que vem A gente traga muito mais título pro Cruzeiro Você como nome do futebol feminino do Cruzeiro Deixa um recado pro torcedor Nesse momento de reviravolta do Cruzeiro Também no profissional masculino O que 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 você pode falar Sobre o que o clube vem vivendo Com a safra do Ronaldo Cara, a gente recebe muito apoio Muita estrutura E eu acho que a gente merece Esse público e muito mais O meu maior sonho é ver esse estádio lotado Não aqui o do América Sim, o Mineirão Ver o estádio lotado Porque a gente merece isso Então que compareçam Que apoiam a gente Que com certeza a gente vai trazer Muitos títulos e alegria Vai comemorar, parabéns Tá certo, obrigado a Bianca A Bianca Brasil Ela com 11 gols Chegou pra decisão com 11 Depois marcou mais um São 12 gols Até então Na competição Artilheira isolada O Cruzeiro com 4 vitórias Na primeira fase E um empate Grande festa Aqui no palco Do Independência Paulo Azeredo É uma festa incrível Festa incrível Do torcedor cruzeirense Aí do seu lado Rubinho Com as jogadoras do Cruzeiro São 4 anos Esperando esse título Realmente O time do Cruzeiro Ano passado Foi no finalzinho O empate que saiu Pro time do Cruzeiro E agora Chegando também No finalzinho A Tati Amaro Fazendo aquela defesaça No pênalti E salvando esse título Do Cruzeiro Daqui a pouquinho Vou tentar pegar A Tati Do lado de cá Viu Rubinho Tem mais gente por aí Vamos aqui E a turma tá fazendo Aquele gesto Com o torcedor Que o profissional masculino Faz sempre Após as vitórias No gramado Do Independência Muita festa Do torcedor do Cruzeiro Por aqui A gente sabe De toda dificuldade Que vive o torcedor cruzeirense Nos últimos anos Então é um título Pra brindar também O futebol feminino Vamos ouvir também A Tati Ela que Que defesa hein No finalzinho Uma defesa espetacular Do pênalti O Cruzeiro vai conquistando Bicampeonato Do Campeonato Estadual Aqui no gramado Do Independência Jonas Orias Jonas Orias Técnico Da equipe Do Cruzeiro Pra falar sobre o título Pra falar sobre uma conquista Jonas Orias Ele que é o técnico Do profissional feminino Estamos ao vivo Aqui na Itatiaia Boa noite Parabéns pelo título Essa equipe depois Vindo da seleção Você tem essa filosofia Do sempre juntas Você já conseguiu Como viu Jonas Aqui no Cruzeiro Como que tá sendo Esse trabalho A gente pode ver A união da equipe A raça A dedicação Desse time Até o último minuto Então a vitória Que é da guria Que meteu o gol lá E da nossa goleiraça Que foi lá E pegou o pênalti no final Eu acho que isso É juntas É um grupo Um elenco Um grupo muito unido Elas tem comprado E é maravilhoso Estar com elas Nesse sentido Devolver o título Pro Cruzeiro Ô Jonas O que foi determinante Na conquista Desse bicampeonato O Cruzeiro que vem Se reestruturando No profissional Agora no feminino também O que foi determinante Na caminhada Ah eu acho que A excelência O compromisso Com a excelência O trabalho Ardo todos os dias Todos os dias Quem assiste um jogo Não imagina O que tem Tudo que tem por trás Quando as pessoas Estão por trás De um título desse Então eu tenho Me sinto muito honrado De me juntar Essas pessoas Que já vinham fazendo E vale ressaltar A Anny Barros Nossa auxiliar técnica Que comandou a equipe Por mais de dois meses E nos deixou Para ir para a seleção brasileira Merecidamente Esse título é dela Que eu pego um trabalho Muito bem direcionado Enfim E trago Tento colocar a minha parte Somar com ele Mas o que ela já fez antes Foi incrível E esse título é muito dela também Tá certo Obrigado ao Jonas Orias Ele que é o técnico Da equipe feminina Do Cruzeiro Paula Zenedo Estou com a Tati Ao lado da Bianca Com certeza São as Heróis hoje aí Do Cruzeiro Tati O último lance Praticamente do jogo Até no lance Você tentou ali sair Mas acabou cometendo O pênalti Mas você foi lá E digamos assim Consertou O que poderia ser O pior Foi lá no cantinho Buscou Falou que ia buscar Eu vi você falando lá Com a Soraya Eu vou pegar Eu vou pegar Foi lá Buscou O Cruzeiro campeão Depois de 4 anos Na verdade Eu consertei Algo que o árbitro fez Porque ele marcou Injustamente esse pênalti Primeiro eu chego E defendo a bola E não tem como Eu defender a bola E me esquivar Da atacante Então a gente bateu Ali de frente Ela caiu Valorizou o lance E ele acabou caindo No barulho dela Marcou o pênalti Injustamente Falei pra ele Falei Eu não iria Eu não iria ficar aqui Discutindo Se eu tivesse pego o pênalti Eu ia simplesmente Pra linha E tentar pegar Recuperar algo Que eu tinha feito Mas não Foi justamente E Deus pôde me honrar Trabalhei pênalti O ano inteiro Fazia um tempinho Que eu não Não pegava pênalti Então eu tô muito feliz Com esse gostinho De volta E também De ser campeão Aqui dentro Com essas meninas Com esse grupo Que é incrível Dedica pra quem? A defesa e o título? Cara Primeiramente a Deus Porque ele me honrou Ele vem me honrando Primeiramente eu agradeço A Deus Eu dedico totalmente A minha família Dedico também A minhas companheiras Dedico ao Fabrício Que é meu treinador de goleiros O Rafael também Que sempre vem me ajudando E cara Esse ano eu tive uma perda Que foi assim Muito grande pra mim Um cara que sempre Me incentivou Desde criancinha Ele que me apoiou Mais até Do que a minha família O apelido dele É Mudão Moreno Sebastião Ele faleceu Há pouco tempo atrás E dedico também Muito a ele Que se hoje eu tô aqui Se hoje eu conseguir Ser jogadora de futebol Profissional Atleta Até a cabeça que eu tenho É por conta dele Vai lá então Receber sua medalha Tá aqui a Tati Parabéns Obrigada Obrigada Valeu Tá aí emocionada Tati Amaro Goleiraça do Cruzeiro Foi lá Pegou o penal E deu o título É isso aí nação azul Cruzeiro campeão mineiro de 2023 As cabulosa É o seguinte A gente vou tá passando pra vocês aí Tá acabando Tô passando pra vocês aí O link né Do sorteio Clica aí Que é o canal aqui Que tá pra BK Gameplay Não tá inscrito no canal ainda Corre lá e inscreva Tem 93 pessoas no BK Games Então antes de você sair aí Clica nesse link Venha participar no Cruzeiro Ação Azul Pra concorrer o sorteio de camisa do Cruzeiro Cabuloso Então aí sim Nosso Cruzeiro Cabuloso hoje Campeão mineiro aí ó Parabéns pra Cabulosa Sub-17 Campeão mineiro Sub-20 Copa do Brasil Campeão mineiro Tá detonando E se Deus quiser O profissional aí Saindo Dessa Dessa nhaca né Dessa nhaca Quem sabe ano que vem O projeto que fez A diretoria do Cruzeiro O futebol feminino E pelo Sub-20 Sub-17 Quem sabe ano que vem Eles conserta E faz também Para o profissional Mas Primeiro vamos Manter na Série A Quarta-feira Estaremos aí Com o jogo do Cruzeiro E não esquecendo aí ó Deixa o like Se inscreva No Cruzeiro Ação Azul Pra você correr Sorteio de camisa Muito obrigado galera Vamos começar aqui Paulo Uma vitória que o Cruzeiro Busca Na base da superação Com muita entrega Com um segundo tempo Até fechando ali mais né Quando você faz a opção Pelo João Marcelo O que que tem que significar Essa vitória aqui Diante de um momento De muita pressão Do Cruzeiro Nesta Série A Do Campeonato Brasileiro Boa noite a todos Bom trabalho a todos Primeiro parabenizar Os jogadores Aos verdadeiros torcedores Não só do Cruzeiro Mas do futebol brasileiro Essas cenas Que nós estamos Acostumados a ver aí Não são torcedores E tem que ser tratado Pelas Pelos responsáveis Do Estado Do Brasil Como algo sério Deixar de populismo E atacar os problemas Sério Depois Sabia que esses torcedores Os verdadeiros Estariam espiritualmente Aqui conosco Gostaríamos de contar com ele Nos próximos jogos Porque é para eles Porque é para eles Que nós trabalhamos Depois Você falou Impressão É Eu acho que A gente tem que parar Para pensar um pouquinho mais Nas coisas Que são importantes Desculpe ser repetitivo Mas é algo que transcende Ao futebol Esse populismo De falar aquilo que as pessoas Querem escutar Agradar as pessoas Quando Decisões E palavras Que são necessárias Não é vontade pessoal É necessidade Quando você fala Que fechou mais um pouco Não sei se você chegou a reparar O que que já tinha Percorrido de jogo Do tempo Então Foi algo Circunstancial E não Característico Certo? Porque foram minutos Que sabíamos Que o Fortaleza Ia alçar a bola na área Como alçou E eu quero dizer aqui Que o João Marcelo Ganhou todas Tiro meu chapéu aí Na maneira como ele entrou E na maneira como os jogadores Se comportaram A vitória deles Aproveitar já Para terminar a sua questão aí A minha cota pessoal Não é minha Chama-se de um profissional De altíssimo nível Que é julgado E não analisado Somente pode analisar Que eles estão no dia a dia E que tem um mínimo De conhecimento de futebol Que é o Zé Ricardo Eles fazem o que nós não fazemos E quando a gente fala Porra O problema é aqui Não é lá Nós temos que ter uma abrangência Para sair dessa mesmice de futebol Então a gente vê um Chelsea Gastando 464 milhões de euros Que corresponde a 2 bi Em dois anos seguidos E não consegue fazer uma equipe de futebol Então nós temos que parabenizar o Fortaleza Exatamente por isso Nesses anos Com um excelente trabalho Do Voivoda Ok Pela gestão Que está a fazer É isso que precisamos Do futebol brasileiro Gestão séria Como é essa Onde eu estou envolvido Para mim Como profissional É um luxo Estar a trabalhar Num clube hoje Do Cruzeiro Com a gestão Porque sabe o que? Jogadores Não Funcionários Voltaram a ter dignidade Voltaram a poder projetar Sua vida pessoal Não por pagar um dia Que isso é obrigação de todos Mas por ter processos Entendeu? E poder seguir esses processos Então vai também aqui Na minha cota pessoal Um alô Um agradecimento Por aquilo que a gestão Da SAF está fazendo Num clube Que eu vivi há muitos anos atrás E que foi sucateado De uma maneira cruel Cruel Então Parabéns aos jogadores Uma vez mais Paulo Por favor Tudo bem? Tudo bom? Qual o tamanho dessa vitória Se a gente analisar Os últimos dias Do Cruzeiro E o que você mais gostou E se teve algo Que você não gostou Do Cruzeiro No jogo de hoje? Esse tamanho Vai ser dimensionado Se nós ganharmos O próximo jogo É isso? Ele pode ser curto Não adianta ganhar aqui E não ganhar o próximo jogo Ou pode ser enorme Eu poderia te responder isso Depois melhor Depois do jogo Que nos falta fazer Só que deixaram De fazer conta Quando há o interesse Botafogo Está lá jogando Mas tem um jogo a menos Se fala isso Nós tínhamos dois jogos Mas não víamos fazendo jogos Tivemos oportunidades Em todos eles De ganhar Tivemos gols anulados Pelo VAR Muito bem Não se toca nisso O que nós não queremos O que nós não queremos E é isso que falamos Com os jogadores São justificativas São bengalas Para nos apoiarmos Se a equipe tiver a coragem Que teve hoje Entendendo que faltam seis jogos Nós temos que competir Nós não vamos jogar bola Nós vamos jogar futebol De alta competição Eu não posso querer Que a equipe faça agora Aquilo que deixou de fazer Ao longo da temporada Agora É buscar as coisas Da maneira mais efetiva E eficaz possível Eu creio que hoje E para mim O que se joga bem Quando o plano de jogo É seguido E quando se é Eficiente Na maneira como Se joga Com ou sem bola Mas acima de tudo Quando se é eficaz Então quando eu falei Que nós já tínhamos Feito jogos aí Interessantes Nós deixamos de ser eficaz E futebol De alta competição A eficácia É fundamental Porque é o que vai Traduzir a verdade Do placar Então não tem um placar Jogamos muito Perdemos de 1 a 0 Injustiça Não é injustiça A eficiência E a eficácia E hoje nós fomos Parabéns aí Os jogadores Ser tratado pelos responsáveis Do Estado Do Brasil Como algo sério Deixar de populismo E atacar os problemas sérios Depois Sabia que esses torcedores Os verdadeiros Estariam espiritualmente Aqui conosco Gostaríamos de contar com ele Nos próximos jogos Porque é pra eles Que nós trabalhamos Depois Você falou em pressão Eu acho que A gente tem que parar Pra pensar um pouquinho mais Nas coisas Que são importantes Desculpe ser repetitivo Mas é algo que transcende O futebol Esse populismo De falar aquilo que as pessoas Querem escutar A agradar as pessoas Quando Decisões Palavras Que são necessárias Não é vontade pessoal É necessidade Quando você fala Que fechou mais um pouco Não sei se você chegou a reparar O que que já tinha Percorrido de jogo Do tempo Então Foi algo circunstancial E não Característico Certo? Porque foram minutos Que sabíamos Que o Fortaleza Ia alçar a bola na área Como alçou E eu quero dizer aqui Que o João Marcelo Ganhou todas Tiro o meu chapéu Aí Na maneira como ele entrou E na maneira como os jogadores Se comportaram A vitória deles Aproveitar já Pra terminar A sua questão aí A minha cota pessoal Não é minha Chama-se de um profissional De altíssimo nível Que é julgado E não analisado Somente pode analisar Que eles estão no dia a dia E que tem um mínimo De conhecimento de futebol Que é o Zé Ricardo É isso, pessoal E não consegue fazer E não consegue fazer Uma equipe de futebol Então Nós temos que parabenizar O Fortaleza Exatamente por isso Nesses anos Com um excelente trabalho Do Voivoda Ok? Pela gestão Que está a fazer É isso que precisamos Do futebol brasileiro Gestão séria Como é essa Onde eu estou envolvido Pra mim Como profissional É um luxo Estar a trabalhar Num clube hoje Do Cruzeiro Com a gestão Porque sabe o que? Jogadores Não Funcionários Voltaram a ter dignidade Voltaram a poder Projetar sua vida pessoal Não por pagar Um dia Que isso é Obrigação de todos Mas por ter processos Entendeu? E poder seguir Esses processos Então Vai também aqui Na minha cota pessoal Um Um Alô Um agradecimento Por aquilo que A gestão Da SAF Está fazendo Num clube Que eu vivi Há muitos anos Atrás E que foi sucateado De uma maneira Cruel Cruel Então Parabéns aos jogadores Uma vez mais Paulo Por favor Tudo bem? Tudo bom? Qual o tamanho Dessa vitória Se a gente analisar Os últimos dias Do Cruzeiro E o que você mais gostou E se teve algo Que você não gostou Do Cruzeiro No jogo de hoje? Esse tamanho Vai ser dimensionado Se nós ganharmos O próximo jogo É isso? Ele pode ser curto Não adianta ganhar aqui E não ganhar o próximo jogo Ou pode ser enorme Eu poderia te responder Isso depois Melhor Depois do jogo Que nos falta fazer Só que deixaram De fazer conta Quando há o interesse Botafogo Está lá jogando Mas tem um jogo a menos Se fala isso Nós tínhamos dois jogos a menos Nós não víamos Fazendo jogos Tivemos oportunidades Em todos eles De ganhar Tivemos gols Anulados pelo VAR Muito bem Não se toca nisso O que nós não queremos E é isso que falamos Com os jogadores São justificativas São bengalas Para nos apoiar Se a equipe Tiver a coragem Que teve hoje Entendendo que faltam Seis jogos Nós temos que competir Nós não vamos jogar bola Nós vamos jogar futebol De alta competição Eu não posso querer Que a equipe faça agora Aquilo que deixou de fazer Ao longo da temporada Agora É buscar as coisas Da maneira mais efetiva E eficaz possível Eu creio que hoje E para mim O que se joga bem Quando o plano de jogo É seguido E quando se é Eficiente Na maneira como Se joga Com ou sem bola Mas acima de tudo Quando se é eficaz Então quando eu falei Que nós já tínhamos Feito jogos aí Interessantes Nós deixamos de ser eficaz E futebol De alta competição A eficácia É fundamental Porque é o que vai Traduzir a verdade Do placar Então não tem um placar Jogamos muito Perdemos de 1 a 0 Injustiça Não é injustiça A eficiência E a eficácia E hoje nós fomos Parabéns aí O jogador A eficácia A eficácia Se vocês estão ao vivo O time do Atlético E no último minuto Às 49 A goleira do Cruzeiro Defendeu o pênalti Então campeã mineiro Em 2023 Ascabulosa Tirando o título Do Atlântico O Atlântico Vinha dois anos seguidos Com o Cruzeiro Na final E ganhou sempre os pênaltis E esse ano Ascabulosa foi campeã Parabéns Para o futebol feminino Parabéns para o sub-20 Campeão do Copo do Brasil Campeão mineiro E do sub-17 Sub-14 Sub-15 Tudo de parabéns aí E esse ano Grande destaque Quem sabe Na próxima temporada Nós podemos contar Com alguns garotos E o Cruzeiro Ontem venceu Aí Cruzeiro Final de semana Até que fim Quanto tempo O torcedor cruzeirense Passava no final de semana Tranquilo Então é isso aí galera Vou deixar de novo aí Peço para vocês Inscrevam no canal Fortalece aí Que a gente vai estar Sempre transmitindo Jogos do Cruzeiro aí E muito obrigado Que o Papai do Céu Abençoe vocês aí Ajuda a gente aí Que cada dia Que passa Vai crescendo Esse é o link Que está na tela aí É o link do canal Cruzeiro Nação Azul Inscreva Já somos já Deixa eu ver aqui Só passar aqui Para dar uma olhadinha Cinco mil oitocentos e trinta e quatro Deixa eu pôr na tela Para vocês verem aqui Só compartilhar Para vocês verem aí Dá aquela força aí Você que estiver aí Clica nesse link aí Vai correndo lá Inscreva no canal Mano Boca Acabei escrevendo no seu canal Vou esperar três minutinhos Vamos ver se alguém Pode ajudar Inscrever no canal aí A gente sempre trazendo Transmissão Dos jogos Do Cruzeiro aí Ao vivo Para vocês E também Junto aí Com o Cruzeiro Até morrer O Cruzeiro Vai raposo Também Trazendo as transmissão aí Beleza turma Então aquele abraço Aí o link na tela É só clicar nele Que você já vai direto O canal Cruzeiro Nação Azul Então fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser É Tuna 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 A CIDADE NO BRASIL